Tranquilo, vou começar. Boa noite, gente. Boa noite, meus... nossos alunos aí da Bahia inteira. Hoje nós temos a grande satisfação de encerrar Bahia e região. Eu acho esse tipo de ação muito legal, porque a gente está com seis cidades aqui envolvidas. Tem Simões Filho, Barreiras, Brumado, Paulo Afonso, Ipiaú e Canudos. São várias regiões da Bahia. Só o mundo atual para fazer isso, botar a gente para trabalhar junto, interagir junto, como se estivesse no mesmo lugar. Esse é um grande avanço da nossa sociedade em rede. A prática da vida está em rede agora e pertence a nós todos. A nossa proposta aqui vai ser que seis de nossos alunos, representantes dos polos de vocês, apresentem o resultado da pesquisa de vocês sobre a regionalidade de vocês. para mim é uma grande satisfação. Estão aqui presentes comigo Gabriela Muniz, de Simões Filho, Wagner Melo, de Canudos, Igor Araújo, de Brumado, Alessandro Santana, de Piau, Mike Santos, de Paulo Afonso e César, de Barreiras. E eu vou corrigir depois, vou escrever Barreiras ali do lado do nome dele, que não fiz isso ainda. Grande satisfação ter todos vocês aqui. Grande satisfação ter todos os estudantes ali fora. Agradeço também a Elane, que está sempre presente como moderadora. Ela nem sabe que ela é sempre minha moderadora, mas é. Obrigado, Elane. É a nossa mestranda aqui do curso de Programa de Pós-Graduação em Educação em Contemporaneidades. E ela está em Canudos, certo? A Elane está em Canudos, a mesma cidade, portanto, de Wagner Melo. Eu não vou demorar muito, porque a gente tem pouco tempo. Apenas agradecer a presença de todos, dizer que é uma felicidade mesmo, e passar a palavra para nosso primeiro convidado, que é Alexandro, de Ipiau. Dê suas boas-vindas aí, Alexandro, suas primeiras palavras, por favor. Boa noite, pessoal. Para mim é uma honra e uma satisfação poder estar aqui para apresentar, falar um pouco de Ipiau, como surgiu essa bela cidade aqui. Certo. Você quer uma apresentação, não é? Eu vou... Aí está. Tem como colocar ela em tela cheia? Está em tela cheia. Ah, com a apresentação, não é? Está bem. É. Aí está. Eu vou passar para a próxima tela. É um trabalho. Esse trabalho foi... Eu digo assim... Foi uma sugestão, foi requerida pelo professor Alfrego. E nós vamos falar aqui em Ipiau. Eu coloquei uma foto do cacau, que é o fruto de ouro e que gerou o desenvolvimento, a riqueza aqui. Nós vamos aqui a parte do território, conhecer um pouco aqui. Não, território. Território? Você quer que eu clique? Você quer que eu clique? Eu mesmo... Território, vá lá. É isso. Tem que clicar novamente, eu. Pronto. Vai ter que clicar novamente. Diga. Sim. Pronto. Agora só que tem mais um detalhe. Deixa eu diminuir aqui a tela. Não, não. Você tem que ir falando. Você tem que ir falando. Não pode, não. Pronto. Esse é o... A respeito do território de Ipiau, não se sabe ao certo como o município foi realmente... Como surgiram as primeiras pessoas aqui no território. Mas, segundo alguns historiadores, diz que surgiu a partir de bandeirantes, pessoas bandeirantes que vinham fazendo o povoamento invadindo os portugueses que vieram conquistar a terra e foram surgindo. Até chegaram aqui em busca de ouro beirando o rio de Contas. Chegaram aqui, né? encontraram aqui essa terra maravilhosa que fica aqui próximo a Giquiê e fica no Baixo de Contas. É a parte da bacia do rio de Contas, que é essa parte aqui que vai de Giquiê até o Oceano Atlântico, onde diz água ali no Tacaré, né? Encerrando ali é o percurso do rio. E foi nessa região que foi descoberto, que surgiu a cidade de Piaú, na época, com o Rio Novo. Próxima tela, professor. Aqui eu tenho um mapa para a gente ter uma noção onde a região fica aqui nessa parte quando está escrito é parte amarela ali no cantinho, escrito Bacia do Baixo de Contas. Próxima tela vai dar uma... que envolve toda essa região aqui de Itaúna, de Terceira e Giquiê, Itaúna, Ibirataya, Barra do Rocha, Ubatã, toda essa região Itajipai, toda essa região está nesse setor chamado de Baixo de Contas. A próxima tela, professor, por favor. Aí, no século XVI e XIX, o Rio de Conta, como eu disse, foi palco de diversas incursões exploratórias dos portugueses, que tentavam, que buscavam, na verdade, riquezas naturais. E também combatiam e escravizavam os índios, tudo isso no processo de colonização. O desbravamento do interior do Baixo Contas é resultado da ascensão econômica do sertão da Ressaga, que é aquela região que fica no sudoeste, ali próximo à região de Vitória da Conquista, que fica entre o rio Pardo e o rio de Contas. Então, quando essa região, devido à ascensão, a riqueza que cresceu, eles tiveram interesse de abrir caminho para o litoral. E isso começou a abrir caminho picado para vir em direção de Piauí, e acabou encontrando aqui, fazendo um povoamento também, contribuindo para o desenvolvimento da região de Piauí. A próxima falou a ocupação, a fixação e formação dos primeiros povos, dos primeiros povoados no interior do Baixo Contas, portanto, ocorre a partir de Jiquié, que, como nós falamos, está ali na emergência do sertão da Ressaga, e de Camamum. Jiquié ficava próximo, fica próximo, na verdade, daqui de Piauí. Camamum fica mais distante, mas em Piauí, na época Rio Novo, pertencia a Camamum, mas fazia também negócios com Jiquié. Rio Novo surgiu oficialmente em 1916 com Alfredo Martins, que era o distrito de paz de Camamum, que foi criado por conta de uma lei municipal. A próxima tela, professor, o município pode seguir. Você quer ir para trás? Não, para frente mesmo. É porque tinha ali três distritos, você chegou a ver? É isso, três distritos que formavam, eu digo assim, em Piauí, na região de Piauí. Na verdade, são quadros, porque são Barra do Rocha, Ubatã, Ibirataya, Esses três distritos que formam o município, que fazia parte do município de Piauí. Próxima tela, professor. Em dezembro de 1933, houve um decreto que elevou a cidade de Rio Novo a categoria de vila e criou o município com o mesmo nome. O território foi desmembrado depois de Jiquié e passou a se denominar Ipiaú, conforme o decreto. Em 1950, Ipiaú figurava como distrito de Barra do Rocha, Ibirataya e Ubatã, além da sede que ficava em Piauí. Próxima tela. Aí, nesse mapa, nós vemos aquele pontinho vermelho ali no canto, na verdade, esse ponto vermelho do canto direito, mais próximo ao mar, é que ficava em Piauí. Por favor, por favor, pode aumentar a tela, a próxima tela. Passar para a próxima? Próxima tela. Aqui é o pontinho vermelho, na verdade, é que ficou aqui. Aí, a região de Piauí, essa parte verde é a parte rural e a parte urbana é apenas a parte pequena e fazer divisa. Próxima, ali, é de Taúna, Aequara, Ibirataya, Barra do Rocha e logo a parte de Barra do Rocha, Itajipai, também logo a parte de Barra do Rocha, a cidade de Ubatã. Ali, tudo margeado, passando aqui pelo lado o rio de Contas. Próxima tela, Próxima tela. Ok. Próxima tela, volta para aqui. Exatamente. agora é a questão política. A área, é só clicar na política ali. Ó, você tem que tomar cuidado com o tempo que a gente tem, né? Certo. Certo. Mas vai ser rápido, não vai demorar. Vamos acelerar. Aí, em 17, para a gente saber, em 17 de dezembro de 1930, quando Piauí ainda era conhecido como Distrito de Rilô, foi elevada a condição de subprefeitura de Camamon. Ganhou uma nova estrutura administrativa. Diante disso, foi criado o cargo de subprefeito. E aí, nós temos que o subprefeito da época, subprefeito da cidade de Rio Novo, quando ela era anexada a Camamon, era Valdomir Almeida de Santos, foi no ano de 1931. E a subprefeita, quando anexada a Giguier, foram, os subprefeitos foram Osório Cordeiro da Silva em 1931, o Léo Dias Andrade de 1931 a 1932, Antônio Augusto de Sade de 1932, de 1933. Agora, depois, nós vamos ver os prefeitos. Pode passar a próxima tela, professor. Aí, esses são os prefeitos. O Piauí teve 23 prefeitos. Dos 23, as duas foram mulheres. Não precisa dizer todos, não. Perfeito. Não vou dizer, não, só falando que são os 23. Outro município. em 1930, após ser tomado por Getúlio Vargas, a sede, que antes de ser Rio Novo, chamava-se Alfredo Martins, passou a categoria de subprefeitura e mudou o nome para Rio Novo, que foi que surgiu aí com o nome Rio Novo. Pertencia ainda, era subordinada a Cama Mundo. Aqui vem a questão aí. E Piauí, o antigo nome, o antigo nome era Alfredo Martins, até 1916, aí depois passou a Rio Novo, em 1933. A origem é Cama Mundo, até 1933, até 1930, e Giquiê, até 1933. Emancipou-se Piauí, em 1933. Barra do Rocha, o antigo nome era Barra do Rocha mesmo. A origem era de Cama Mundo, pertencia Cama Mundo, até 1933, e Piauí, até a emancipação, em 1961. Darumeira, o antigo nome, era Cajazeira, origem Boa Nova, a emancipação foi em 1962. Ibirataya, o antigo nome, era Tesouras, origem Cama Mundo, até 1933, pertencia a Cama Mundo, e depois passou a pertencer a Ipiaú, até 1960, quando foi emancipada. Citaú, o antigo nome, era Esplanada, origem, era originário de Giquiê, a emancipação foi em 1962. Itajiba, o antigo nome, era Distantina, era originário na área de Boa Nova, e emancipou em 1958. Ubatã, o antigo nome, era dois irmãos, pertencia, era origem, era Cama Mundo, até 1933, e Ipiaú, até a emancipação, em 1958. A próxima tela. Olha, foto de alguns prefeitos. Esse era o que dizia, prefeito, escritor, do lado dele está o jornalista José Américo, que contribuiu com essa pesquisa. Pedro Caetano foi um prefeito que investiu muito na educação e criou também, fundou aqui o estádio Pedro Caetano. Nós temos Salvador da Mata também, foi professor, foi doutor e também foi um grande prefeito aqui, contribuiu muito com a educação. E temos José Mota Fernandes também, que foi o único prefeito que se elegeu aqui três vezes, sendo que na primeira vez ele foi, eu digo assim, não foi eleito, ele foi eleito, ali ele era candidato único. E Delbrano muito recente foi o candidato depois que veio com dois mandatos. Economia. Você só tem três minutos, tem que ser rapidão. Vixe, rapaz, ele passou 15 minutos. A economia da região aqui no início começou com o Cacau em 1746, que um francês trouxe fruto para aqui, para Canavieiras, plantado lá e depois em 1752 foi para Ilhéus e Ilhéus disseminou para toda a região e o Cacau ficou sendo o produto de maior exportação que a Bahia tinha. Próxima terra. Já em 1902 já havia uma agência arrecadadora aqui na região para mostrar a importância do Rio Longe. Nessa época já tinha uma agência arrecadadora e já dos territórios de Camamon que mais produziam, o mais lucrativo era Rio Novo, que é IPAO. A próxima tela vai demonstrar isso. Por favor, professor. Aí, esse gráfico vai mostrar a arrecadação de Rio Novo, os impostos de Rio Novo na época em Pontos de Réis e olha a dos restantes dos municípios, Ilha Grande, Barcelos, dois irmãos, Pinharé, tudo isso pertencia a Camamon, porém, Rio Novo era o que se destacava com a arrecadação maior. Certo. Está bonito o trabalho. Parabéns. Obrigado. A prosperidade na época em Ponta do Cacau, a cidade prosperou muito e era próximo de Jiquié, começou a levar a produção, 80% da produção, mesmo pertencendo a Camamon, o pessoal começou a abrir picadas aqui, caminhar junto à beira do rio para levar em Jiquié. Jiquié abriu uns italianos, abriu uma empresa de exportação e aí o Cacau começou a 80% de ser levado para lá, mesmo quando pertencia ainda a Camamon, por conta da proximidade. E aí, depois, passou-se a pertencer e Piauí passou a pertencer a Jiquié. Aqui é uma foto do comércio, essa casa Caetude é de uma família Maron, alguns descendentes deles ainda moram aqui na cidade, isso foi em 1920, essa é a rua, 7 de setembro, essa casa fica quase de frente ao Banco do Brasil, mais atrás era a Feira Livre na Praça de Gílio e Damage, próxima tela. Essa, de 1930, é de um tropeiro, uma tropa, ele ali com alguns colegas parados, descansando ali, próximo de Jiquié, do arquivo digital da revista Cidade em Foco, próxima tela, pode passar. Muito legal. O pessoal daqui de Piauí, o Cacau, era levado por tropas até Jiquié, chegavam a levar três a quatro dias para chegarem lá, porque eles iam parado, tinham uma parada em Gitaú, eles paravam para descansar e outra mais na frente, antes de Jiquié, na Fazenda Provisão, hoje, eles paravam lá, essa é uma foto de Jiquié, e a de baixo é da feira de Jiquié, na Praça Vim Barbosa, no ano de 1930. Essa é uma fotografia que foi tirada da capa de um documento lá em Jiquié, embaixo aqui no documento, na capa, está escrito ali, você pode ver, 1930, e em cima, é a Praça Castroal de Jiquié, em 1930. O comércio já era forte, praticamente tudo corria para lá daqui, levava para se titular. Esse é um comércio daqui de Piauí, que na década de 40, a farmácia Bahia, está entendendo? Continua até hoje, esse é o proprietário de camisa, até o dia de hoje, o proprietário continua até hoje nessa farmácia. nessa próxima tela, para mostrar a frente da farmácia. Continua até hoje nessa farmácia, proprietário no mesmo local, o proprietário da mesma família, e do lado, naquela portinha escura que vocês viram, é o boticário também, que é da mesma família até hoje. Essa portinha menor que é ao lado, essa portinha aí é o boticário e aí a farmácia. Não foi reformada, mas continua na mão da mesma família, dos netos, dos filhos, todos continuam aí até hoje. Administrando a farmácia. A próxima tela, esse comércio foi fundado em 1937 por esse rapaz que está em destaque aí, Nelson Almeida. Eu conheci o filho dele, fiz a realizade, já um senhor que faleceu também, o filho desse Nelson Almeida faleceu, mas a voz continua, a filha que administra desde 1937 uma casa de Ferraz que foi fundada aqui em Piauí, no início de Piauí. Próxima tela, professor. Essa é a praça Vigília e Damásio sendo calçada em 1942 na gestão do prefeito Jair Lutonajura e a mesma praça mais à frente em 1957 onde foi feita a Feira Nível, acontecia a Feira Nível. Próxima tela. Aí vem a questão cultural, eu acho que não daria tempo. Você quer escolher uma dessas três? Vamos falar da questão cultural, uma questão cultural e o... Cultural, tá bom? Cultural eu vou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas apresentações para quem quiser pegar a toda num link público. Fala lá. A distribuição do espaço aqui na cidade se concentrou mais na Praça Ribabosa onde ocorrem muitos eventos. Entendendo? Embora em 19... E ali na Praça Ribabosa em 1927 o italiano José Miraglia ele fundou um cinema que ficava na casa dele ali mesmo na Praça Ribabosa e dali da casa dele ele depois passou a construir um local nos modos dele ele mesmo projetou e construiu o Cine Heber que continua lá. Desde 1927 continuou no local embora hoje não funcione mais hoje já funciona um restaurante no local. Pode passar para a próxima tela. Ok. Além da festa da festividade acabou saindo além da questão do cinema ocorrem várias festividades feira de livro feira de é uma feira agro agro eu digo assim é uma feira do chocolate que eles fazem ali e divulgam chocolate bebidas vários produtos que são derivados do chocolate esse é o Cine Heber em 1945 foi fundado pelo italiano José Miragli ele exibindo aí na frente alguns filmes que estavam sendo passados na época próxima tela essa é a Praça Rui Barbosa o embrião da cidade começou aí tinha a igreja católica ali que andava de mãos dadas na época a igreja andava de mãos dadas com o Estado e aí sempre quando se estabelecia o início de um município a igreja já já se estabelecia católica e a igreja católica essa aí é uma das festas que acontece aqui até o dia de hoje ainda tem que é o parque de exposição onde é comercializado gado caprinos os ovinos diversas coisas e ainda há estandes com empresas que vendem no carro maquinário agrícola e tudo mais e do lado a exposição que foi na época do prefeito Salvador da Mata que está ali ao lado de ACM que foi prefeito nesse período de 1971 de 1973 e aí o lançamento do livro Os Maros de doutor Euclides Neto também que também foi prefeito em que a Uia escritou também e lançou nesse dia eles estavam lançando o livro Os Maros pronto próxima tela pronto aí encerramos né exato infelizmente nós temos ainda aqui etno racial e gênero mas a gente tem que deixar as outras cidades também apresentarem então eu vou fazer o seguinte eu prometo aí as turmas que nós vamos distribuir essa apresentação de formato digital eu não sei como eu vou fazer talvez a gente passe para os para os tutores para eles fazerem isso porque eu acho muito legal que a gente tenha é que a gente tenha essa interação entre vocês a única pergunta que fizeram foi sobre canudos então eu vou lhe fazer alguém pergunta para você se a guerra de canudos foi nessa região não não foi né não foi realmente foi uma região pacífica havia poucas questões assim de luta de embate até mesmo entre os fazendeiros segundo o doutor Euclides Neto havia um tratado de paz entre os próprios fazendeiros não era um tratado escrito e não era falado também mas era implícito esse tratado que nenhum fazendeiro ninguém mexia um com o outro cada um respeitava o outro todo mundo vivia em harmonia muito bem então beleza eu gostei até da sua resposta porque a pergunta aparentemente não tinha nada a ver mas você mostrou aí flexibilidade e respondeu de forma interessante então eis a pergunta para a IPAU gente é eu estou vendo aí que tem gente participando e tal que bom quem que eu disse que era depois de Alessandro me lembrem Igor Araújo era Igor era Mike Brumado era Mike era Paulo Afonso então pronto Mike vai ser você mesmo pode dar suas boas-vindas aí obrigado pela presença seja bem-vindo se eu achar aqui sua apresentação mas enquanto isso você já vai começando aí pode começar aí seu a bater papo aí com o pessoal realmente boa noite a todos né para mim é um um prazer né agradeço até a oportunidade de estar aqui representando o Paulo de Paulo Afonso e aí vou apresentar a vocês o levantamento né da nossa pesquisa acerca do do contexto histórico do município Paulo Afonso né a gente passou a abrir aí a apresentação tentarei ser breve né para que eu possa abordar todos os pontos isso né Paulo Afonso pronto pronto aí pode passar pro senhor bom para ir nesse conversa né a gente falar um pouco sobre o início da ocupação do território Paulo Afonso que tem o seu primeiro registro histórico documentado né de ocupação lá em 1545 quando foi concedido ao português Garcia Dávila uma sesmaria e essa sesmaria tinha grandes extensões né tinha aí 800 mil quilômetros quadrados até considerado os maiores latifúndios do mundo e aí próximo a Salvador Garcia Dávila construiu um forte né conhecido como Casa da Torre e a extensão da sua sesmaria né ia lá da da Casa da Torre até as últimas cachoeiras do Rio São Francisco né onde fica hoje o atual município de Paulo Afonso e aí uma estratégia de Garcia Dávila para expandir seu domínio né manter o domínio sobre essa grande sesmaria foi a prática da pecuária extensiva que é justamente a criação de gado né a pecuária extensiva é quando você cria gado solto em grandes extensões de terra e eles vão lá procurando o seu alimento e aí junto com esses bois né os bois não vão andar sozinhos por aí tem os boiadeiros então os boiadeiros chegaram aqui e tiveram contato aí com com várias tribos com vários povos indígenas né um deles eram os índios rodelas que tinham esses nomes justamente por conta do formato das suas aldeias depois os colonizadores os chamaram de Cariris tinha também os povos Mariquitas Pancararus Pancararé Pancaru Quiriri Caimbé Chucuru Cariri e os Tuxá da Bahia né é há também vários registros exploradores né que vieram até as Cachoeiras de Paulo Alfonso tem várias fotografias tem várias pinturas né desses exploradores então esses são os registros das primeiras pessoas que andaram por aqui é outro momento importante né é pra esse pra essa ocupação foi em 1725 quando foi concedido a Paulo Viveiros Afonso uma sesmaria né essa sesmaria era justamente a margem esquerda do Rio São Francisco em terras alagoanas né é ficava próxima a cachoeira conhecida como sumidouro que era chamada assim justamente porque as embarcações sumiam a se aproximar delas né é e aí não satisfeito com essa essa sesmaria que ele recebeu né do lado alagoano ele também é é adicionou a a seu território né as ilhas fronteiras também conhecida como as ilhas pernambucanas e foi a Barroca e a Tapera e aí um dado interessante na Barroca né há fontes que dizem que lá tinha um quilombo que recebia escravos de vários lugares do país e aí ele foi e anexou a seu território as ilhas fronteiras e também uma porção da margem direita do Rio São Francisco é nessa porção estava o povoado Forquilha pertencente a atual cidade de Glória que antigamente era conhecida como Curral dos Bois e aí lá Paulo Viveiras Afonso construiu um curral que chamou de Arraial Tapera de Paulo Afonso e a partir daí o local ficou conhecido como Tapera de Paulo Afonso né que seria os primórdios da cidade de Paulo Afonso e aí no próximo slide a gente vai ver uma foto aí das cachoeiras tão retratado tão admirado né inclusive teve até uma visita de Dom Pedro II dessas cachoeiras e aí no próximo slide a gente vai começar a falar um pouco sobre a política né um momento marcante para para o início digamos assim da construção do Paulo Afonso foi em 1940 quando a divisão de águas do Ministério da Agricultura autoriza a construção da usina piloto da Chess e aí desde muitos tempos as imensas quedas d'água já atraiu interesses políticos pelo seu potencial e aí em 1914 o pioneiro Delmir Augusta Cruz Gouveia né construiu a usina de Ejiquinho foi a primeira usina hidrelétrica do Nordeste então ele foi o primeiro né a receber a permissão para utilizar essas águas depois o governo federal e aí principalmente no período do presidente Gaspar Dutra foi idealista desse projeto e aí no próximo slide a gente tem aí a foto da primeira usina do Nordeste usina de Ejiquinho que produzia energia para para a fábrica de Delmir Gouveia né e aí no próximo slide mais um mais um aí nós temos a foto da visita do presidente Gaspar Dutra às cachoeiras né pronto aí no próximo slide ainda sobre a questão política né tem um um fato histórico bem interessante que é o Muro da Vergonha né o que foi o Muro da Vergonha em Paulo Afonso foi um muro que cercava né os engenheiros graduados né os funcionários graduados de alta patente que trabalhavam na obra das usinas hidrelétricas e aí dentro desse acampamento né tinha tudo que era de bom tinha água tinha saneamento tinha esporte tinha lazer e aí quem não não tinha graduação né quem não tinha alta patente ficava fora e aí fora desse acampamento né ao redor criou-se a Vila Potir que tem esse nome justamente porque os moradores de lá cobriam as casas com sacos de cimento da marca Potir né sacos que sobravam da da construção lá das hidrelétricas e aí justamente que eu destaco as desigualdades sociais que existiam nesse momento né nesse momento esse território ainda pertencia ao município de Glória e aí uma figura importante da política do local que é Abel Barbosa foi um dos idealizadores dos planos de emancipação né e aí a 28 de julho de 1958 tem um grande acontecimento que é a emancipação política de Paulo Afonso de Glória e aí tivemos o primeiro prefeito foi Otaviano Leandro de Moraes e o segundo Adalto Pereira de Souza e no período desses prefeitos nós ainda tivemos um dos velhos problemas sociais né então quem vivia fora do acampamento de Chesse passava por muitas dificuldades nessa época outro fato interessante também no período da dutadura né por conta que Paulo Afonso era uma área de proteção nacional devido a construção das hidrelétricas os prefeitos eram nomeados pelo governador e foi justamente nessa época que Abel Barbosa foi prefeito né e aí depois desse período de 1986 teve as primeiras eleições diretas vencidas por Zé Ivaldo que hoje inclusive é professor da Uneb e foi no governo de Zé Ivaldo que teve o projeto dos royalties que era justamente uma bonificação para o município por conta da exploração das cachoeiras né das águas de nome assim e foi através desse desse projeto que Paulo Afonso esteve aí no ranking das cidades com maior renda per capita do país sobre a economia devido a construção das usinas veio muita muita gente para trabalhar então muita gente no local né houve a necessidade de da construção de um comércio local e aí o antigo abrigo né que abrigavam esses esses operários que vinham de fora foi o local onde começa as primeiras o primeiro comércio digamos assim né tinha vendedores de doce vendedores de comida fotógrafos tiravam foto pessoal para fechar na Chess né e também teve a questão da criação das feiras livres né a primeira feira livre foi criada dentro do acampamento de Chess né e como eu falei lá na questão do muro da vergonha quem morava fora não poderia ter acesso a nada que tinha lá dentro e aí depois de muita luta de alguns personagens né que eu vou falar inclusive daqui a pouco foi que começou a ter a feira fora do acampamento da Chess tem também a questão do potencial turístico né Paulo Afonso as belezas naturais como o Rio São Francisco né os cânions do Rio o Raso da Catarina né que hoje é uma estação ecológica também tem o Museu A Céu Aberto em pintura de São Pestes né com mais de nove mil anos as obras colossais da Chess né que inclusive hoje é um atrativo turístico da cidade praças e monumentos né a cidade tem bastante número de praças e monumentos é outra questão importante sobre a economia né tem a piscicultura de Tilápias hoje Paulo Afonso tem destaque nacional né na piscicultura de Tilápias e em 97 1997 né foi a cidade pioneira na criação de Tilápias e tanque redes em barragens do Submédio Baixo São Francisco e aí no próximo slide é só alguns exemplos aí de monumentos né o Tori Assucuri que é um monumento muito famoso na cidade é tem também a questão das pinturas rupestres né um grande atrativo turístico e aí no próximo slide a questão da cultura né eu vou falar também de forma breve os principais pontos né da cultura de Paulo Afonso a questão da música né o povo de Paulo Afonso gosta bastante de música e isso começou lá na época da construção das hidrelétricas né com a formação da orquestra filarmônica justamente formada por funcionários da Chesp e um fato interessante é que essa orquestra atraía músicos de outras cidades que vinham não somente pra tocar na orquestra mas também pra arranjar emprego né via essa associação a questão da comunicação né desde cedo a cidade teve muitas emissoras de rádio e aí as pioneiras né Miramar Voz do Povo e a Rádio Potir a questão do cinema né Paulo Afonso foi palco de da filmagem de vários filmes sobre o cangaço né tem muitas histórias de cangaço na região e aí destaque para o Cine Coliseu Cine Volante e o Cine Regina tem também a questão do motociclismo né que na época lá da construção das barragens os carpinteiros eram famosos por andarem de motocicletas né e a partir daí foram criando-se grupos né de motociclistas e hoje tem um grande evento que atrai pessoas do país inteiro na cidade que é o Moto Energia Paulo Afonso né na verdade hoje se chama só Moto Paulo Afonso e aí no próximo slide ainda sobre a cultura falar um pouco sobre a religião né os barbadinhos e capuchinos né que eram missionários que vieram pra cá catequizar os índios eles trouxeram a primeira religião digamos assim né foi o catolicismo na verdade já tem a religião dos índios né então só que aí eles vieram institucionalizar o catolicismo né depois tivemos a igreja São Francisco construída no acampamento Tachés tivemos a igreja Nossa Senhora de Fátima construída fora tem também a questão da Liga Social Católica né que foi atuante em muitos problemas na cidade de Paulo Afonso a questão das igrejas protestantes né inicialmente os cultos eram realizados embaixo de árvores né foram os pioneiros do protestantismo aqui na cidade e depois também tivemos a fundação de comunidades espíritas na cidade de Paulo Afonso né e hoje tem outras denominações religiosas na cidade é queria destacar também os blocos carnavalescos né tem um que é bem famoso que é os cangaceiros de Paulo Afonso aí vai ter foto daqui a pouco é alguns eventos tradicionais como os festejos juninos e a famosa Copa Vela né que na verdade a Copa Vela é uma competição de esportes náuticas só que hoje ela é mais famosa por conta dos shows que tem né no próximo slide aí vamos ver as fotos da igreja de São Francisco de Assis né construída com pedras aí com mão de obra de operários da Chess é a igreja de Nossa Senhora de Fátima também construída com muitos esforços né e aí no próximo slide a foto do bloco carnavalesco né os cangaceiros de Paulo Afonso como eu falei Paulo Afonso tem muitas histórias de cangaço inclusive histórias que teve passagem de Lampião por aqui próximo slide e aí uma foto das competições náuticas que acontece né durante a Copa Vela aí no próximo slide as questões éticas e raciais né eu só queria rapidamente antes de falar sobre a formação ética daqui de Paulo Afonso né pegar trechos do livro Os Sertões de Euclides da Cunha né Euclides da Cunha que no seu livro Os Sertões ele fala sobre a terra o homem e a guerra que houve no Arraial de Canudos né então só rapidinho aqui alguns trechos o desafio é compreender a composição étnica do seu povo antropólogos se debruçam sobre a composição os rumos e as miscigenações sem contudo chegar a um ponto de vista único certo é que o povo que habita esse território não tem unidade de raça e nunca terá né então ele retrata aí os sertanejos né de uma forma que houve uma miscigenação tão grande que é impossível hoje Paulo Afonso e as cidades vizinhas aqui você dizer naquela cidade tem tal etnia né e aí é fruto das miscigenações entre os indígenas os negros e os imigrantes europeus inclusive aqui na região tem bastante aqueles são denominados caboclos que é justamente a miscigenação entre indígenas e negros né no próximo slide eu tô falando rápido que é pra dar tempo viu sobre as questões de gênero no último censo do IBGE na cidade de Paulo Afonso o município possuía mais mulheres do que homens né as mulheres perfaziam 52% da população total e aí em meio a uma cultura de heróis masculinos né nós podemos destacar na história de Paulo Afonso três mulheres bastante atuantes principalmente naquele período que eu falei anteriormente de dificuldades sociais na cidade que são Rizalva Toledo Marieta Ferraz e Socorro Moura né são consideradas heroínas da história de Paulo Afonso e aí em relação ao papel social e mercado de trabalho né na época da construção das barragens predominava patriarcado na divisão do trabalho né os homens trabalhavam na hidrelétrica e as mulheres grande parte delas ficavam em casa e aí algumas eram comerciantes destaque para Rizalva Toledo que era comerciante né outras eram professoras e aí algo que também chamava atenção na época era o alto índice de prostituição que tinha na cidade né então Paulo Afonso tinha muitos cabarets na época né inclusive complexo de cabarets e aí muitas muitas mulheres na cidade né vendiam seu corpo e aí no próximo slide é isso aí é considerado uma evolução né para para a luta de igualdade de gênero na cidade de Paulo Afonso em 2010 foi inaugurado o Centro de Referência da Mulher é o Dócio Antônio Nunes que recebe mulheres vítimas de violência doméstica né e lá tem cursos de recriação para que elas possam ter independência econômica em 2014 também foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher justamente para garantir essa igualdade entre homens e mulheres na cidade de Paulo Afonso e as referências utilizadas né alguns livros e sites e obrigado a todos deu tempo professor professor está sem áudio ok obrigado Mike primeiro eu queria parabenizar Alessandro e Piau que eu não fiz isso porque eu estava com pressa pela apresentação o polo todo está de parabéns os tutores também Flávia né que é tutora lá eu acho eu queria também parabenizar você Mike e Paulo Afonso e Sara e todo o grupo você conseguiu sim você conseguiu no tempo é verdade agora tem uma coisa que eu estou sentindo falta na primeira na segunda apresentação vamos ver se as outras tem né são as questões de classe social a questão da sociedade senhorial porque você falou da sociedade patriarcal do patrimonialismo mas você não falou da estrutura de poder de como era a questão do trabalho da luta de classes e eu acho muito estranho que historiadores não falem não falem disso eu tenho que isso não é culpa de vocês isso é uma tendência do nosso mundo hoje da gente esquecer isso e acabar dando chance a não discutir as questões de sociedade e eu gostaria de observar que vocês precisam falar dessas coisas sabe gente precisam essa essa maneira que a historiografia atual muito bem comportada em relação ao neoliberalismo ela não questiona a sociedade neoliberal e ela apenas vai falar de coisas que não incomoda a sociedade neoliberal enquanto que a gente continua com sérios problemas sociais mas vou perguntar a Elane se tem alguma pergunta para você deixa eu ver se ela colocou aqui alguma pergunta tem pergunta alguém está perguntando anote aí se a Vila Potia ainda existe a Vila Potia ainda existe é um bairro é né é um bairro onde a cidade anote todas anote todas as perguntas um essa Vila Potia existe a outra é como é que Paulo Afonso se comportou com a chegada da Chess mais uma alguém está com o microfone ligado aí não devia no Youtube mais uma que impactos é a mesma que impacto a Chess teve em Paulo Afonso é de é de Leuza André perguntou o impacto da Chess na cidade Ives Oliveira quer saber qual a importância da Uneb na cidade na região e essa coisa da criação de Pilates de Itilápia e Angela Maria se é uma cidade turística faça aí um apanhado e responda aí tudo isso vamos lá vamos ver se eu lembro a questão da Vila Potia ainda existe inclusive é um bairro na cidade não é mais como era na época em que eu falei que tinha um acampamento da Chess luxuoso e fora as casas eram de taipas e cobertas por restos de sacos de cimento então existe é um bairro mas não tem mais a desigualdade que tinha na época sobre a questão do impacto da Chess como a gente pode ver eu acho que eu falei rápido demais talvez é a Chess a causadora da criação da cidade de Paulo Afonso então a chegada da Chess foi determinante para que se tivesse um projeto de cidade em relação ao impacto acho que para a região toda a Chess trouxe bastante impacto principalmente hoje para a questão do desenvolvimento a questão dos royalties economicamente ela teve um impacto bastante significativo na região e também teve a pergunta sobre a criação de tilápias existem vários polos de tilápias várias empresas de tilapicultura aqui em Paulo Afonso e a última pergunta foi qual mesmo foi o áudio está desligado professor o áudio está desligado se é uma cidade turística foi a última pergunta ah sim sim bom eu pude destacar teve um slide que inclusive eu falei sobre isso é sim uma cidade turística na verdade o turismo começa desde a Ponta Dom Pedro II quando atravessa o estado de Alagoas para a Bahia e aí também as belezas naturais as obras da Chess é um grande atrativo turístico e o turismo é bastante forte aqui na região justamente por conta disso ok tudo beleza obrigado Mike obrigado a Paulo Afonso excelente produção eu vou passar agora para Simões Filho com nossa Cadela Gabriela sumiu Gabriela cadê você aqui estou aqui pronto sua vez boa noite a todos meu nome é Gabriela Muniz representante do polo de Simões Filho vamos esperar o professor colocar o slide para começar a apresentação só um segundo Gabriela Gabriela oi lembra da questão do tempo tá sim senão como diz Maria Antônia a gente vai sair daqui meia noite eu estou cronometrando aqui ok joga duro vai lá pode passar nós vamos falar de Simões Filho pode passar o slide professor a gente delimitou o objeto de estudo em seis aspectos para conseguir permear melhor ocupação territorial aspectos políticos econômicos culturais de gênero e raciais pode passar o primeiro ponto que nós vamos permear é o quesito da ocupação territorial conta-se que a região de Simões Filho ela foi habitada por Tupinambás pelos índios Tupinambás esses índios eles eram sedentários mas eles plantavam e caçavam na região para sua subsistência antes dos índios habitarem séculos antes dos índios habitarem a região de Simões Filho conta-se que os povos aratu fizeram parte dessa região esses povos aratus eles tinham a característica de tribos muito numerosas e eles cultivavam espécies essenciais para sua alimentação espécies de peixes e também agricultura a tradição aratu ela vai consistir em uma cultura material que vai ser vai ser transcrita em tradição ceramista que trata o sepultamento como enterramento material do homem e a principal principal objeto né que é bastante lembrado da cultura aratu são as urnas funerárias Simões Filho sofre com o processo de colonização dos portugueses e vai ser transformada em sesmaria que é designada o Sebastião Álvares naquele local vão ser instalados diversos engenhos de cana-de-açúcar e fazendas Simões Filho ela também é conhecida por Água Cumprida e Cotagipe Cotagipe é um nome indígena que significa Caminho das Cotias e é chamado assim porque o município ficava situado entre os pontos de Matoim e Mapéli e é importante citar que Simões Filho originalmente ele pertencia ao Reconcavo Baiano e hoje faz parte da RMS que é a região metropolitana de Salvador o nome Água Cumprida ele vai ser dado pelos nativos devido à maneira que a água da Baía de Todos os Santos vai penetrar na Baía de Aratu algumas fontes históricas dizem que os holandeses também chamavam Simões Filho de Água Cumprida devido aos seus grandes mananciais de água Simões Filho ela vai sofrer com herança colonialista principalmente herança colonialista açucareira por conta da sua população rural e é importante citar que o porto de Aratu e Dambi foi um dos locais onde os navios negreiros atracavam para deixar os negros a igreja de Cotegipe e os jesuítas elas vão fazer parte da construção da freguesia de São Miguel de Cotegipe pode passar professor na década de 60 a cidade começa a receber um fluxo migratório muito grande muito intenso por conta da implantação do Cia e ao redor do Cia vão se criar diversos núcleos habitacionais o Cia 1 e o Cia 2 inclusive o polo da UNEAD fica no Cia 1 a cidade ela vai ser emancipada em 7 de novembro de 61 e leva o nome de Simões Filho por conta do deputado federal Ernesto Simões Filho que lutou pela emancipação daquele território em 71 a Marinha do Brasil vai iniciar o funcionamento da base naval de Aratu só que em 1960 quando a prefeitura municipal de Salvador doa o território para a base naval ser instalada ela doa também um pedaço do quilombo do Rio dos Macacos que fica entre Salvador e Simões Filho no limite desses dois municípios o quilombo do Rio dos Macacos ele vai ser construído ainda quando o Brasil era colônia de Portugal ele é ocupado há mais de 200 anos e habita 450 famílias naquela localidade essa disputa acontece até os dias atuais o quilombo do Rio dos Macacos ainda segue em disputa judicial para sua territorialização para que a Marinha do Brasil não venha construir naquela localidade Simões Filho também vai ter uma geografia de trânsito muito grande porque ela ligava o Recôncavo Salvador com suas ferrovias e na atualidade ela suporta a BA093 a BR394 historicamente foi um local de passagem dos tropeiros das boiadas do açúcar e na atualidade via de ligação para o aeroporto e para o porto de Aratu para o escoamento da produção industrial pode passar Simões Filho tem uma área de 201,22 km² e uma população de 135.783 fora a população flutuante agora nós vamos falar dos aspectos políticos nós precisamos centrar o olhar para o cenário político colonial até o final do século até o início do século XVIII o poder ele vai ser centralizado totalmente na mão dos senhores de engenho e a tutela vai ser feita pelo Conselho Ultramarino de Lisboa ou seja Portugal domina o Brasil 100% nesse momento também Simões Filho era uma base militar de defesa do território da colônia contra as invasões agora olhando para Simões Filho durante o período revolucionário das rebeliões escravas e revoltas do século XIX a gente vai perceber que entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX vão encodir muitas revoltas escravas na Bahia com o recôncavo baiano e muitos movimentos separatistas contrários ao domínio português no Brasil só que essas revoltas negras elas possuíam um cunho muito próprio que era a favor da abolição da escravatura e de melhores condições para os negros a partir de 1823 quando o Brasil já é independente de Portugal vão ocorrer muitas revoltas no recôncavo baiano e Cotagipe também vai entrar dentro dessas revoltas o professor José Reis ele explicita em uma das suas obras que com a aproximação do final do ano em 16 de outubro precisamente quem de Itaparica voltasse os olhos para o outro lado da Baía de Todos os Santos verem um grande incêndio era uma revolta de verdade dos escravos de três engenhos do coronel de milícia Maria de Pina e Melo em Cotagipe as seis léguas de Salvador os rebeldes mataram três pessoas de uma vez e o fogo consumiu pelo menos um engenho antes que as milícias e civis armados pudessem controlar a situação muitos outros levantes eles vão ocorrer naquele território mas um específico que é o Levante dos Malês em 1835 que é um dos mais famosos vai trazer o período de aquilombamento dos escravos naquela região de Simões Cílio existem descendentes inclusive desses lutadores da Revolta dos Malês que estão nos quilombos de Pitanga de Palmares Dandar Re dos Macacos e Caipora pode passar professor agora a gente vai tentar central olhar para o cenário político republicano como é que Simões Cílio estava durante o período de industrialização do século XX da ditadura e do capitalismo Água Cumprida ela vai ser emancipada e se tornar Simões Cílio no final de 1961 início de 1962 e o seu primeiro prefeito vai ser Cícero Simões da Silva Freitas a gente tem que central olhar para Noêmia Meirelles Ramos que além da primeira mulher prefeita de Simões Cílio foi eleita a primeira mulher prefeita no estado da Bahia Noêmia era afiliada do partido Arena que foi um partido que centrou seu poder durante a ditadura militar em 22 de junho de 1972 Simões Cílio vai se tornar a área de segurança militar e o prefeito como de praxe numa ditadura vai ser nomeado pelo governador militar essa situação infelizmente perdurou até 1985 e com o fim da ditadura militar Simões Cílio vai receber através do milagre econômico o Cia que é o Centro Industrial de Aratu e essa implantação do Cia vai sofrer uma forte influência dos interesses estadunidenses de mão de obra barata e matéria-prima abundante é importante citar que em 1988 aconteceu um fato muito inusitado no Brasil em Simões Cílio que foi o abandono da cidade durante cinco meses pelo prefeito Eduardo Simões ele deixou a cidade sem escola sem hospital sem coleta de lixo o fato foi noticiado também na rede na rede Manchete e foi destaque nacional após 60 anos da instalação do Cia a gente consegue ver as cicatrizes dessa política capitalista que é devastadora o censo realizado pelo IBGE em 2010 trouxe que 43,2% da população de Simões Cílio vive na linha da extrema pobreza com até meio salário mínimo a emancipação na tese teria um momento de equacionar os problemas sociais os problemas políticos e os problemas sociais só que Simões Cílio ela foi explorada desde o período da colonização e isso não deu muito certo já que o Cia ele atraiu uma grande quantidade populacional que Simões Cílio não estava apta a receber não tinha recurso política social não tinha planejamento social nem urbano então o Simões Cílio depois desse processo de urbanização desenfreado vai sofrer com a favelização e hoje ela sofre com o êxito das indústrias no Brasil já que não ganham tanto não tem tanto lucro como há 60 anos atrás pode passar professor vamos permear agora os aspectos econômicos pode-se considerar que o Cia e o Polo Industrial de Camaçari são os dois principais pontos importantes para a economia local da cidade na atualidade só que a gente não pode deixar de voltar para o nosso olhar para a atividade agropecuária que mesmo com baixa porcentagem na contribuição da receita municipal ainda se destaca muito com o cultivo de banana coco da Bahia manga goiaba mandioca e também criação de bovinos e suínos em pequena escala em escala familiar o centro de Aratu ele vai ser criado em 11 de novembro de 64 e ele vai ocupar o território de três cidades da região metropolitana de Salvador e da capital que são Candeia Salvador e Simões Filho para o município de Simões Filho o Cia foi de demasiada importância já que ele estava recém emancipado e a única atividade industrial que ele tinha era uma fábrica de cimento que não gerava tanta receita e tanto emprego então a população era essencialmente rural na atualidade a gente pode citar que o comércio local da cidade também é um forte ponto para a economia e também as ferrovias durante o século XX já que Simões Filho ligava o Recôncavo a Salvador o Poço de Aratu também é de suma importância por escoamento de materiais das indústrias do Cia via cabotagem pode seguir professor aqui nós temos as imagens do centro industrial de Aratu e do Polo Petroquímico de Camassari o Polo Petroquímico de Camassari ele vai contribuir diretamente com a renda de Simões Filho por conta da população que mora na cidade sai para trabalhar lá em Camassari e por conta também de muitas empresas parceiras como Coca-Cola e Ingepak que tem seus polos próximos uns aos outros pode passar professor agora a gente vai centrar o olhar nos aspectos culturais Simões Filho vai sofrer influência também com a miscigenação racial da formação do povo brasileiro então Simões Filhense ele tem hábitos comuns a qualquer baiano como dormir em rede de pescar plantar e criar animais que foram hábitos cultivados por indígenas e também pelos negros nós para centrar o olhar em objetos de estudo mais concisos dividimos a parte da cultura em saber e fazer e celebração é professor você pode voltar eu passei sem querer não foi? foi é aqui? isso no saber e fazer a gente vai ter a prática do azeite de dendê que é efetuada em diversas comunidades Simões Filho inclusive nos quilombos e é uma prática estritamente familiar é bastante conhecida que permeia todos os processos desde a instalação da semente até a comercialização a catação de folha que é o uso de folha para fins medicinais religiosos que é proveniente de terreiros de candomblé e a instalação da piaçava que ocorre nas localidades do Jardim Renatão Cristo Rei Convés Palmares e Dandá é uma atividade estritamente de cunho familiar de ação coletiva e o material utilizado para extração é o facão pode passar agora a gente tem as celebrações como já dito lá na parte de ocupação Simões Filho ele fazia parte do Reconcavo Baiano então muitas celebrações que serão citadas são comuns também de cidades como Cachoeira e Santo Amaro tá? a queimada de palinhas é uma tradição centenária que ocorre para encerrar o ciclo das festas natalinas e consiste em queimar a palha onde estava deitada imagem do menino Jesus a festa de São Gonçalo é uma manifestação de cultura popular praticada na Bahia desde 1690 e ela veio com os portugueses durante o processo de colonização com os homens do mar só que ela foi proibida no ano de 1728 mas a tradição ela continuou sendo cultivada para que pudesse perpassar gerações de sua memória ficar viva e o famoso samba de roda que veio de África junto com os negros que é uma expressão musical coreográfica e também é forte em toda a Bahia em especial um recôncavo baiano pode passar professor vamos falar agora dos aspectos de gênero Pierre Bourdieu ele vai dizer que o gênero é a construção psicossocial do masculino e do feminino não explicitando necessariamente desigualdades entre homens e mulheres e sim uma hierarquia presumida decorrente do feminino e do masculino no passado remoto transmitindo culturalmente com resquícios de patriarcalismo nesse estudo a gente centrou o nosso olhar para a mulher cisgênero para falar da violência contra a mulher na cidade de Simões Filho que possui um dos mais altos índices no estado da Bahia e um dos mais altos índices de feminicídio essa falta de política pública efetiva ela pode na questão de gênero ela é percebida em todo o Brasil e também é observada na cidade de Simões Filho Simões Filho também tem mulheres à frente de dois dos seus quatro quilômetros do território então apesar de todas as diversidades durante a história a mulher ela consegue se erguer com uma liderança efetiva aqui nós colocamos que o trabalho não vai ignorar a existência de outras categorizações oriúvas do sujo de gênero mas a título de delimitação do objeto a gente vai olhar só para o homem e para a mulher esse gênero mas a gente considera que as desigualdades elas vão oprimir e vão atingir todas as outras classificações atinentes aos aspectos identitários pode passar professor aqui a gente tem dona Bernadette Pacífico líder quilombola de Pitanga de Palmares que tem importância não só municipal estadual mas também a nível nacional na luta contra a desigualdade racial pode passar e por fim vamos falar a gente já está estourando o tempo viu Gabriela ok é o último aspecto tá por fim nós vamos falar dos aspectos raciais a cidade de Simonsílio ela possui quatro quilombos no seu território que são Pitanga de Palmares Dandarre dos Macacos e Caipora os negros eles se aquilombavam por conta das violências que eles sofriam dentro dos engenhos de cana de açúcar um relato desses maltratos que eles recebiam tornou-se lenda do tanque do coronel que é a imagem que nós vemos ao lado aí o tanque do coronel foi um local de massacre e hoje é um local de memória transformado em ecoparque onde o coronel de onde teve argolo ele ministrava castigos físicos dos escravos e a história mais famosa do escravo Cosme dizem os moradores que ele ainda ronda aquele local e pode se ouvir gritos em 2017 houve o assassinato do Flávio Gabriel Pacífico Bion do Quilombo filho de Bernadette do Quilombo que foi uma personalidade de grande força e expressão na luta racial próximo professor e por fim esse é o nosso último slide que nós vamos falar sobre a colônia penal de Simões Filho e a violência no território baseando-se no etiquetamento social a colônia penal ela foi objeto de estudo do professor doutor Franklin Sidor Silva Peixinho na sua dissertação drogas e sociedade carcerária no sistema baiano um estudo sobre a colônia penal de Simões Filho além de historiador o professor Franklin também é agente prisional dessa unidade ele vai dizer que o etiquetamento social nas prisões baianas e brasileiras é uma grande realidade e que em Simões Filho 82,33% da população é de negros e pardos da população carcerária essa condição ela vai decorrer principalmente porque o Sebela ele fez um estudo e baseou-se em atestados de óbitos e boletins de ocorrência e vai dizer que Simões Filho de 2009 e 2011 foi a cidade que mais assassinou no Brasil então Simões Filho é uma das cidades mais violentas e dessas mortes foi apontada que a maioria eram jovens negros com idade até 25 anos como estudante de licenciatura a gente não poderia deixar de voltar o olhar para o nível de escolaridade na CPSF eu não consigo ver porque o slide está a parte do acho que a gente já falou muito sim e aí a gente tem todos os dados tá somente isso a gente tem as nossas referências tá bom isso e aqui finalizamos o nosso trabalho muito obrigado pela atenção de todos ok Gabriela parabéns parabéns a Simões Filho deixa ver se tem perguntas para você aí você anota todas e responde de uma vez viu ok da forma que você lembrar ok Daniela Nunes está perguntando se Simões Filho não tinha outro nome anota aí Zene Maria é sobre as festividades de Simões Filho é de Leuza sobre a revolta dos escravos se alguém se destacou se houve alguma liderança Anne Silva se Simões Filho teve participação na independência da Bahia Cruyff pede para você explicar a importância das ferrovias Tata Sabode acho que é esse o que pronunço que fala parabeniza e pergunta peraí ah o conflito entre o quilombo rio de macacos e a Marinha e Joselito pergunta se muitas pessoas né como é que Salvador beneficia ou prejudica Simões Filho né roubando parte da economia de Simões Filho veja aí como é que você responde tudo isso aí da forma que você lembrar ok vamos começar por os outros nomes que Simões Filho tinha Simões Filho era chamado de água comprida ou cotangipe como foi citado nos primeiros slides as festividades da cidade Simões Filho são a emancipação né da cidade e festas como samba de roda e outras atividades do quilombo a cidade Simões Filho fora os quilombos não tem festividades muito relevantes para serem citadas dos nomes de escravos da bibliografia que eu li que eu procurei não se destaca nenhum escravo cita-se apenas o conjunto de quilombos a importância das ferrovias do século XX porque ligava o recôncavo baiano a Salvador e Salvador recôncavo baiano e ali foi um local de passagem de muitos materiais né para a construção das cidades do recôncavo e para a construção da cidade de Salvador o conflito né entre a Marinha do Brasil e o quilombo do Rio dos Macacos ele vai ocorrer por conta do território já que o quilombo ele foi invadido pela Marinha do Brasil no quesito de territorialidade né então o quilombo ele já moveu diversos processos que estão na mídia aí de maneira recorrente e até o momento o espaço do quilombo continua intacto e a luta continua e a parte de Salvador beneficiar Simões Filho e Simões Filho beneficiar Salvador acredito que seja uma troca já que Simões Filho está situada ao entorno de Salvador e sustenta também aquela economia com a questão do Cia e Salvador também sustenta Simões Filho por conta dos insumos que são vendidos lá e da parte também de mão de obra que muitas pessoas vão trabalhar em Simões Filho então acredito que exista essa troca essa codependência positiva eu queria parabenizar de novo obrigado Gabriela e o Paulo quero também parabenizar os tutores presentes que ajudaram tanto nesse trabalho estou chupando uma bala desculpem por isso agora eu queria chamar atenção para isso a gente está muito atento às questões de gênero de raça não acho que não deve estar mas ninguém falou nada absolutamente nada até agora como que a privatização ou a estatização vai prejudicar a vida da gente como que a industrialização resolveu ou não o emprego o desemprego a desigualdade social a gente fala das outras mas a social não percebam isso é de propósito a nossa discussão historiográfica está esvaziada das questões que os poderosos mais se interessam essas questões que eles mais se interessam é só para eles e eles não estimulam que nós tenhamos profundidade nisso nós estamos vivendo nesse país um momento histórico onde a gente está apanhando salários diminuindo direitos diminuindo empregos diminuindo saúde piorando educação sendo atacada e a gente três cidades falaram nenhuma das três falou nada sobre isso sobre a questão social sobre a diferença de ordem produtiva senhorial capitalista sobre a possibilidade de emancipação social a gente só está falando o que eles querem percebam que a historiografia hoje e aquilo que vocês estão defendendo é extremamente bem comportado bem comportado mesmo mesmo a luta de gênero de sexualidade e de raça que vocês discutem é aquela que o sistema quer que vocês discutam a gente discute que o racismo é estrutural mas quando a gente discute o racismo a gente não discute qual é o problema estrutural do racismo que vem da sociedade senhorial do capital e isso serve para todas as nossas discussões então nós estamos deixando que a direita tome posse e depois a gente reclama queria que vocês pensassem nisso que eu acabei de dizer e passar para a próxima pessoa que é quem é aqui agora mesmo? Wagner é Wagner? então pronto vamos deixar agora passar a palavra para Wagner é é Wagner mesmo que vai falar Wagner Mello do Polo de Canudos por favor Wagner sua vez pode ir falando liga o microfone estão ouvindo? boa noite a todos boa noite especial ao nosso professor Alfredo Mata nossa doutora Maria Antônia os demais que nos assistem pelo YouTube meus familiares também que estão assistindo gostaria que o professor fizesse a compartilhamento dos slides já estou obrigado pode passar para o próximo por favor aí bem a gente vê logo uma condição como o professor falou a questão de gênero aí paritária nós observamos no Polo de Canudos seis pessoas do sexo do gênero masculino e seis do feminino que é importante até para a discussão dessas dessas nuances aí de ideias dentro do próprio curso essa matéria história e região é muito importante para que cada um se assenhore do que realmente deve se discutir como relevante para as questões ligadas ao seu seu Polo a sua micro região próximo pode ser não não essa nuvem de palavras aí é importante porque cita algumas questões até a população que tem a linha acima 16.668 habitantes que é algo para a gente fazer logo um comparativo com o que nós iremos falar em seguida para até chegar a época do de conselheiro que chegou a 25 mil habitantes e vejam como é que está hoje e lá estavam no século 19 pode passar para o próximo bem nós estamos observando que Canudos tem uma relação direta com a cidade de Euclis da Cunha que aí está colocada como Cumbi Cumbi no passado que está situada na região sul a leste nós temos Jeremoabo a oeste Uauá e também Monte Santo e ao norte nós temos Macurere e Xovaxó a densidade demográfica que é o número de habitantes por quilômetro quadrado está na ordem de 5.6 bem aqui há um erro porque fala-se num censo do IBGE de 2019 na verdade seria 2010 foi o último e tem um outro programado para o ano de 2022 sendo que aqui houve uma atualização então os números mais recentes são 16.668 habitantes o clima é semiárido e o padroeiro da cidade é Santo Antônio de Pádua vai passar o próximo aí é o centro de Canudos nessa imagem essa ocupação ocupação territorial se iniciou numa fazenda denominada também Canudos as margens do rio vaza barris a seca o abandono político era presente como é presente também dentro da nossa conjuntura atual como o professor já acabou falando os problemas sociais existiam ainda existem nós vamos observar um pouco mais à frente que houve uma seca no Nordeste entre os anos de 1877 1877 1879 que matou praticamente o que se matou até o que se morreu agora atualmente no Brasil em relação o vírus da Covid-19 então algo que aconteceu que naquele tempo apesar de não existir essa comunicação de massa que há hoje mas existiam fake news também as situações poderiam até ser mascaradas de uma forma uma forma mais mais pungente porque não havia possibilidade de acesso a informação acredito que o professor esteja falando até no sentido nas suas considerações das apresentações em relação a esses aspectos de cada um desvelar para no momento em que estiver dissertando sobre essas questões para outras pessoas para que não fiquem como incautos imaginando que cada um tenha que ter uma impressão sem olhar para a historiografia e é o que a gente busca aqui nesse trabalho de pesquisa também aí Canudos Velho próximo às ruídas ruínas do Belo Monte esse Belo Monte seria o que? foi no ano de 1893 pode passar professor agradeço quando foi a chegada em Canudos no caso que foi batizado como Belo Monte por o Beato Antônio Vicente Mendes Maciel que no caso era o que? o peregrino que veio do Ceará ele nasceu em 1830 em Quixeramobim no Ceará e veio para cá depois de determinadas situações que aconteceram com ele inclusive podemos até mencionar que há uma discrepância em relação à idade mas que se fala muito que Antônio Conselheiro ficou órfão por parte de mãe aos quatro anos outros livros falam que a gente pesquisou falam em seis anos de idade que ele foi criado pela madrasta somente aos 25 anos foi que o pai dele faleceu então algumas questões estão envolvidas com o pai até a atividade que ele estava desenvolvendo lá no Ceará então ele teve um impacto na saída do mesmo daquele território para percorrer outros estados como Pernambuco Sergipe chegando até a Bahia então com toda essa peregrinação de Antônio Conselheiro e chegando em 1893 ao Belo Monte houve o que? um aumento populacional muito grande e está aí 10.335% na população de Canoos isso fez com que determinadas pessoas de outros lugares de outros territórios acorressem até esse lugar com a promessa de ter ou promessa entre aspas de ter uma vida melhor longe da questão já da escravidão que podemos lembrar que a abolição da escravatura pelo menos do ponto de vista formal aconteceu em 13 de maio de 1888 nós estamos aí em 1893 cinco anos após isso então o efeito se nós sentimos como o professor falou em uma questão de um racismo estrutural hoje em século 21 imaginemos no século 19 então aí tem uma imagem que é muito importante porque foi um filme de Sérgio Rezende do ano de 1997 ou seja lembremos que a guerra de canudos terminou em 6 de novembro de 1897 então é um centenário cem anos depois foi lançado o filme com a interpretação de ninguém mais ninguém menos do que José Wilker nascido onde eu nasci também tenho a satisfação de ter nascido lá muita alegria na minha terra no Ceará Juazeiro do Norte inclusive o local efetivamente onde eu nasci a cidade do Padre Cícero ou Padre Cícero como muitos chamam pode passar para o próximo por favor pronto então como a gente falou já esse período da guerra 1896 1897 isso foi a destruição da primeira canudos nós já estamos na terceira canudos mais ou menos em 1910 nós vamos ter um interregno de mais ou menos uns 13 anos começou a surgir a ver essa população em cima dessa cidade que anteriormente 1893 como a gente falou anteriormente era conhecida foi batizada por Antônio Conselheiro como Belo Monte vai passar para o próximo aí são as ruínas da antiga canudos inclusive essas ruínas lembremos do slide que passou anteriormente elas apareceram entre os anos de 1994 mais recentemente 1994 e o ano 2000 ficou visível a decorrência exatamente da seca então canudos está localizado no polígono das secas então isso é muito importante ser considerado então se diz aí que na década de 1940 por decorrência da visita de Getúlio Vargas foi dado uma atenção especial à construção de um açude muitos entendem até que relatos de pessoas de canudos e também de historiadores que isso seria a propósito para fazer com que aquele local fosse suplantado e estivesse imerso nas águas do açude do Cocorobó exatamente por conta dessa questão da história apesar de não ter se conseguido isso então a partir dessa ideia e do Denox também que construiu açudes pessoas migraram para cidades como Mualá que está ali ao oeste Euclides da Cunha está ao sul Bendegó e outros então houve essa migração para outros locais porque sabia-se que iria acontecer isso mas seja numa cidade como aconteceu em 3 de março de 1969 pode passar para o próximo Em 1969 foi feita uma distribuição de lotes então as pessoas tinham determinadas opções aí o açude Cocorobó à esquerda para estarem naquele local já com outra visão diferente do que aconteceu e nós vamos ver a questão na parte política um aspecto político referente a essa questão da vivência nesse território que é tão importante até hoje até por essa questão desse levantamento das circunstâncias em que houve nas quais está situado essa ideia que se passou e perpassa até hoje no nosso contexto atual principalmente como a gente está vendo aqui no Brasil atualmente desses fake news nós iremos perceber mais à frente pode passar professor aí nós temos aí que consta mesmo no livro Sertões que é de salvo engano 1902 de Antônio de Euclis da Cunha que diz que o sertanejo é antes de tudo um forte então Canudos estava atrelado a quem isso foi bem depois obviamente Canudos tem de emancipação que foi em 25 de fevereiro de 1985 na lei 4405 de 85 nós temos 36 anos apenas de emancipação política de onde eles estavam vinculados que é Euclis da Cunha então podemos passar próximo senão não vai dar tempo muita coisa não já tem 11 minutos aqui já a política é uma parte muito importante pode passar então a gente já falou dessa questão da vida itinerante do que ele tentou da questão da alfabetização também o falecimento do pai de Antônio Conselheiro que aconteceu no Ceará e que ele já tinha 25 anos de idade era uma pessoa adulta um jovem adulto vai passar para o próximo então já se dizia da fama que ele tinha de coletar esmola para dar aos pobres e tinha o desejo a promessa de construir igrejas cemitérios fora fora do do território cearense que como foi a vida errante dele caminhando vai passar próximo então o nome Conselheiro veio exatamente desse desse movimento de Antônio Conselheiro de falar sobre determinadas questões de discordar do que existia nessa nessa república recém implementada já que foi 1893 o Belo Monte o nascimento nós tivemos em 15 de novembro de 1889 a proclamação da república então ele não era o republicano ele era monarquista mas isso nós sabemos que não impactava em relação ao que havia lá no Rio de Janeiro lembremos que não existia não era Brasília o Distrito Federal então pode falar próximo então isso já mexeu também com alguns 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 padres ou seja com a igreja católica ele não vinha com bons olhos também a questão da república a separação entre estado e igreja o casamento civil também ele não vinha com bons olhos e falava a questão da monarquia também aqui muito importante que eu falei no início entre os anos 1877 1879 houve uma grande seca no Nordeste onde o mais de que 500 mil pessoas morreram por conta desse fenômeno natural então a gente há de perceber que poderia haver políticas públicas já naquele momento porque a república se fala lá desde Cícero lá de Roma antes de Cristo então podemos passar para o próximo aí César Zama que foi um médico foi um deputado federal ele falando que não acreditava que Antônio Conselheiro era um desequilibrado um fanático e sim que houve um massacre em Canudos reconhecidamente foi um massacre e foram quatro expedições até culminar com a com a morte por completo de grande parte da da população canudense pode passar para o próximo que ainda estou muito longe das outras questões usando só o segundo fator então ele fala da questão do local onde ele foi Belo Monte pode se passar que a gente já falou sobre isso aí essa redundância o mesmo César Zama falando da questão de que algumas pessoas discordavam daquela questão do que era falado sobre Antônio Conselheiro ainda diz o seguinte que a justiça estadual não se ocupava dos habitantes daquele arraial não tinha nenhum processo contra Antônio Conselheiro inclusive passando um pouco para frente tentaram internar Antônio Conselheiro como louco só que foi dito por um ministro lá do Rio de Janeiro que não haveria local para Antônio Conselheiro dizendo pode passar para o próximo dizendo-se o seguinte que ele chegou a ser preso e ele foi acusado inclusive de ter matado a mãe e a própria esposa a primeira esposa sabendo-se que a mãe de Antônio Conselheiro morrera com ele com quatro ou seis anos de idade e também a mulher era uma pessoa viva então soltaram Antônio Conselheiro além da questão do hospício ainda teve isso da prisão pode passar para o próximo chamar a atenção a questão de Simões Filho que eu conheço lá a colônia penal que eu sou advogado então eu vou lá e já vi algumas questões ligadas a isso para mim é uma situação que eu percebo com muita clareza infelizmente as pessoas fecham os olhos para isso aí mas enfim pode passar para o próximo professor que aí a gente já tratou diretamente dessa questão também pronto já passamos sobre isso também pronto já foi isso aí também que essa questão de política a gente já falou lá acho que muita coisa você já falou essa questão do juiz de direito que Arlindo Leone falou da questão aí agora para só um pouquinho aí foi a questão da madeira que tinha sido isso seria o estopim para o conflito por conta da madeira que fora comprada junto a comerciante de Juazeiro Juazeiro da Bahia e que a madeira não foi entregue então os fiéis junto com Antônio Conselheiro estariam indo para lá para buscar essa madeira e aí teve o fake news como se fosse hoje aquela boataria um passava para o outro dizendo que eles iriam invadir aquele local que eles eram monarquistas para realmente restaurar a monarquia então uma série de questões que existe hoje a gente vê na história também a historiografia de determinadas nuances com as várias facetas vai examinando e tentando pensar o que há de verdade porque depende muito das fontes as fontes primárias secundárias fontes históricas então aqui ao final que diz que muitas pessoas qualificadas em Juazeiro não aceitavam esses boatos pode passar para o próximo e peraí que agora eu saí do lugar e isso conseguiu pronto aí Alino Leone falando aí do jovem magistrado o juiz de uma forma leviana pode passar porque essa aí a gente já passou pode ir professor por favor a frágil e a cruel república na verdade foi por essa manipulação essa questão as palavras aqui soltas não vou ler porque não interessa porque a gente já tratou a questão do perigo em relação à república e a questão do poder institucionalizado e ele acaba tendo uma determinada ideologia que perpassa várias camadas sociais como o senhor falou então é muito fácil de manejar isso aí para quem tem o poder e tem a capacidade de disseminar isso podemos passar para a próxima por favor questões éticas raciais bem aqui falando da questão da raça vou falar muito rapidamente aqui são a questão estrutural como o formato da cabeça que se diz eu sou do Ceará o pessoal diz mas a cabeça é de uma determinada maneira esses são aspectos físicos que se diz eu lembrei até do médico italiano psiquiatra o César Lombroso que falava muito dessa questão que hoje até eu acho que a PM segue muito isso para apontar determinadas pessoas que eles acham que são as pessoas suspeitas então a época existia isso também hoje em dia nós vemos as pessoas valorizando e achando que isso é normal isso é natural infelizmente a gente vê isso aí e não há essa uma criticidade as pessoas até como esse caso aqui desculpe fugir um pouco mas eu acho que é pertinente essa questão do Lázaro ninguém pensou em humanidade questão humanitária ninguém pensou em supostas legítimas defesas com 300 policiais contra uma pessoa contra 40 perfurações ninguém falou em nada disso em humanidade em cristianismo catolicismo evangélico ninguém falou nada falou somente que é uma pessoa que era um mal para a sociedade que tinha que se livrar e que era a pessoa mais perversa do mundo mas enfim vamos passar para frente essa questão histórico social político econômico e cultural tem tudo a ver já uma parte que a gente falou essa questão da cultura que vem do cristianismo do próprio Antônio Conselheiro a questão econômica em que as pessoas estavam numa determinada sociedade ali que cultivava plantava e sem a ter a propriedade privada isso é um modelo que se associa a ideia lá do 1848 por exemplo do Karl Marx do Engels então nós temos algo que é muito perigoso para determinadas pessoas que valorizam principalmente em especial o capitalismo a questão política da polis era uma cidade era uma cidade na verdade com 25 mil habitantes chamava atenção para a época podemos ir para o próximo por favor aí a questão de etnicismo e fala também na questão de gênero e aí eu já vou adiantar porque sei que não vai dar tempo porque também pela minha contagem aqui já tem 21 minutos a questão de gênero é o seguinte que se diz que o livro o livro de Euclides da Cunha apesar até claro a gente tem que dar um desconto pela época sem sair do século XIX no início do século XX mas esse local onde ele foi do Canudos esse olhar ele subdimensionava o papel das mulheres que se diz que era mais ou menos dois terços da população de Canudos então a mulher tinha um papel fundamental dentro de toda essa estrutura falando da questão de gênero mas era colocada como pessoas que fossem simplesmente objetos vamos passar para o próximo por favor ver se dá tempo para falar alguma coisa só vai dar esse tá esse é o último tá vai pronto pronto então certo então vamos falar aqui essa questão do contexto da escravidão os povos que estavam ali a gente vai observar assim pensemos só numa última questão aqui se nós temos o Belo Monte lá fundado lá por Antônio Conselheiro em 1893 nós temos 1888 nós vamos ver que tem pessoas que estão na condição que não seriam mais escravos formalmente mas materialmente não era dada condição alguma para que essas pessoas saíssem daquela condição de invisibilidade social e inferioridade é o que nós vemos também atualmente nós vemos muitas pessoas em que existe por exemplo em nível constitucional só vou falar mais isso a seguridade social que fala na assistência social e as pessoas colocam isso como se fosse o Bolsa Família fosse um favor na verdade não é na verdade não é mas é colocado como se fosse um favor e que essas pessoas são culpabilizadas como se elas fossem as arquitetas do próprio desastre social na qual socioeconômica na qual elas estão inseridas como a gente observa observando com cuidado percebe que não é isso infelizmente infelizmente Canudos está sob esse aspecto desse conflito ainda muito presente nas nossas vidas em relação a questão bélica em relação a questão da exploração de ideias e ideias falsas o desvirtualmente do que deveria ser realmente uma ideologia vinculada a questão da emancipação político-social e econômica de cada cidadão brasileiro como é previsto lá nessa constituição cidadã de 5 de outubro de 1988 ok muito obrigado eu que agradeço então agradeço também a Wagner e a Canudos e aos tutores aliás a única tutora de Canudos que é tutora de tudo e mais um olha deixa eu dizer uma coisa para vocês vocês todos estão de parabéns e os polos também as críticas que eu estou fazendo não é a vocês eu estou fazendo crítica à historiografia contemporânea seria muito difícil vocês fazerem melhor do que estão fazendo com as condições que tiveram 15 minutos tudo isso então vocês estão de parabéns eu é que estou criticando a história feita pelos meus colegas é isso que eu estou fazendo tá e provocando vocês e os tutores e aqueles que estão aí na no youtube que são historiadores também para que mexam movimentem o estudo da história para que o estudo da história seja mal comportado não acate não aceite os ditames neoliberais que são colocados de cima para baixo e que a gente engole e que até a luta que a gente diz que luta luta do jeito que eles querem o Wagner começou inclusive a falar sobre o racismo e a questão estrutural do racismo que é muito importante mas um dia se vocês quiserem vocês estudantes a gente faz uma discussão só sobre estrutura do racismo porque que o racismo é uma estrutura nossa que tem dois mil anos ou mais na nossa sociedade e aí a gente começa a discutir profundamente as questões não vou me estender porque senão eu que demoro acho que o nosso próximo aqui é César eu acho que Igor é o último não é naquela nossa visão não é então César com você você vai falar agora de barreiras Thalita já está vergonhada querendo ver você falar então deixa eu ligar aqui comece aí faça aí seu boa noite enquanto eu vou abrir aqui sua apresentação ok o áudio está tranquilo aí está pegando está pegando uma boa noite boa noite a todos que estão aqui presentes nessa dinâmica de apresentação esse trabalho ele é resultado de pesquisa pesquisa dos alunos de polo de barreiras a gente vai falar da especularidade dessa cidade fatores econômicos fatores de gênero de etnias então primeiramente a gente vai observar que barreiras ela é do extremo oeste da Bahia como vocês podem ver a foto aí adiante né barreiras fica localizada mas para falar de barreiras teríamos que falar também do período de colonial pelo colonial onde em 1536 né é houve a a divisão do território brasileiro em em capitanias hereditárias né e especificamente em 1536 a capitania de Pernambuco né ela se estendia por boa parte do oeste baiano e essa essa capitania ela tinha divisão onde o Rio São Francisco né o Rio o Rio São Francisco ele tem um um fator assim de grande importância porque através dele que a economia de barreiras e da região ela teve uma um grande fator de desenvolvimento é nesse período de capitania hereditárias em Pernambuco em 1817 a gente teve a situação da da revolução pernambucana que ela não só ficou parada em 1817 deu continuidade em 1824 com a confederação pernambucana então vocês observam que fatores né do tempo ele tem uma grande influência para a construção né de uma região construção de um povo e com isso né Dom Pedro primeiro em 1827 ele desmembrou essa parte de Pernambuco que era com marca de São Francisco essa parte oeste ele transformou né a região ele anexou desculpe anexou ao estado da Bahia a ocupação né desse período colonial ela se estendia em toda a bacia do Rio Grande vocês vão observar que existia o donatário né Duarte como tinha dito a vocês em 1534 Duarte Coelho e depois essa região ela passou a ser doada com Antônio Guedes em Césio Maria então a gente vai observar que no período colonial houve também alguns personagens como a família Dávila que trouxe pra aqui pra Bahia o gado né então foi um dos pioneiros na criação de gado e trouxe essa técnica né pecuária pra região da Bahia e também se estendeu pro oeste mas assim se perguntam será que foi fácil os colonizadores adentrarem nessa região foi tão fácil né porque vocês observem que na bacia de São Francisco né vindo pro rio existia comunidades comunidades indígenas né já já estavam lá na região então os indígenas na perto do Rio São Francisco eles cultivavam né fazia pesca caça então era uma presença bastante importante né com tribos com maquerém estupiniquins né já estavam lá e os colonizadores chegaram e simplesmente escravizaram também boa parte dessa população e apesar de que esse período já estava proibido né a escravização dos índios né no sertão franciscano quando entra né adentro né na região oeste também um dos fatores que alavancaram a economia da época que é a escravidão mas a escravidão de um tipo específico que foi a escravidão do africano né do né os povos trazidos da África eles também serviram né a prática da escravidão ela trouxe também um um grande fator econômico né que algumas famílias trouxeram também os negros e colocaram eles na manejo da agricultura né foram vaqueiros na lavoura é né aqui também no oeste da Bahia a ocupação da região né vocês vão observar que o porto de São João das barreiras era um trecho bastante navegado né o trecho navegado do Rio Grande é conhecido como o Rio Grande é as fontes históricas né apontam pro surgimento de vilas né a vila de São João das barreiras antes de ser é barreiras de nome específico era conhecido como vila antes de se tornar cidade é essas terras aqui era pertencia a fazenda malhada e a partir do porto do Rio Grande né vocês vão observar que ele começou a surgir as primeiras casebras na região né no século 19 né a gente vai observar que houve um intenso comércio né através de vias fluviais que possibilitou a entrada de mercadorias né e de produtos que já já era produzido aqui mesmo de barreiras a carne seca né a carne que servia também para as outras regiões adjacentes a região e o porto né lembre-se sempre né que o porto foi de grande importância né pro comércio da região e também desenvolvimento da cidade a gente vai observar que em 1880 o povoado contava apenas com 20 casebras né depois ele foi fomentando com o fluxo né de pessoas vindo de outras regiões também e barreiras também teve sua luta por criação do município que ela antes ela pertencia né a Campo Largo como já tinha dito a vocês Campo Largo depois né ela passou a pertencer ao distrito de Angical né aí se tornou depois a vila de São João das Barreiras porque barreiras nome São João das Barreiras nome Barreiras porque havia algumas dificuldades na navegação cada das pedras que tinham e aí botou Barreiras e em 1891 né dia 26 de maio de 1891 Barreiras se tornou com o nome mesmo Barreiras a gente conhece aqui um município de produção agricultura com soja milho que eu vou falar lá na frente com vocês nos primeiros momentos políticos a gente vai observar que a figura no início do prefeito era na verdade os né os intendentes os intendentes a gente vai observar que existe o coronel José Braz o primeiro intendente né na política o segundo foi o coronel José de Souza também mas o nome prefeito não era ainda conhecido e sim intendente depois a melhor coisa de ser prefeito ainda vocês vão observar que existe ainda algumas comunidades remanescentes quilombolas né esses povos como o Jatobá o casado lá em Mucém a comunidade de Reá de Sacutiaba a comunidade de Tabatinga também é uma das comunidades quilombolas daqui da região então ainda há uma uma comunidade ainda resistente né ainda vive na na região preservando a sua cultura né os buritezinhos né de Barra de Brejó ainda são presentes nessa região então Barreiras né ela veio na década de 70 no governo militar especificamente no período de Geisel né houve um incentivo né na produção da agricultura então em 1970 80 veio os sulistas muitas pessoas vindo do sul no Rio Grande do Sul Santa Catarina eles chegaram aqui na região para implantar tecnologia da agroindústria né agroindústria hoje que abastece não só a região da Bahia como também é vendida internacionalmente a economia de barreiras ela de 1891 a 1950 se caracterizava bastante como a pecuária né e ainda herança dos colonizadores iniciais né com a família Dávila né produção de borracha também é presente aqui na região para o Descoberto também lá em Mangabeira né atividade portuária que realmente favoreceu o armazenamento né da indústria né desenvolvimento de indústria techo enfim né a gente aqui na região tem a cultura do café também algodão milho né fornece bastante a agroindústria de todo o país e também a gente vai observar que Barreira também tem um período de mineração e o que pode se destacar aqui de grande importância para a região também é a questão turística você vai observar que existem lugares aqui bastante livres né bem bem visitados como o Rio de Ondas né a Cachoeira da Cabo da Vila e do Redondo que esse fator turístico também ajuda bastante na economia da região e Barreiras também ele tem a questão da cultura né a gente tem aqui o festejo a festa do Divinho tem o Cantil do Senhor né algumas festas de origens católicas né mas ainda é bastante presente na na região a gente também aqui em Barreiras tem as tradições do Carnaval que dá uma guinada assim na economia que vem bastante pessoas de fora visitar a região e curtir essa festa que não fica só concentrado em Salvador né a gente vê que aqui também a gente tem a festa do Carnaval o fluxo migratório teve também a questão do povo de Ceará quando Barreiras começou a se desenvolver as suas estradas né com a instalação do quarto batalhão de engenharia que a gente tem aqui na região foi necessário também trazer algumas pessoas né alguns povos de outras regiões para a construção de estradas e o quarto bem que né esse fluxo migratório de cearense pessoas de Ceará aqui também é presente inclusive tem até uma vila que eles construíram só com a população de Ceará e aí vocês vão ver há uma característica né dos povos que viram para cá os suístas né também os sertanejos como os cearense né veio para cada região a cultura enriquece algumas particularidades você pode observar que na esquerda tem as roupas características da região do Ceará né outros daqui tem um lado bem do sul são as características das pessoas que vêm aqui vocês vão ver o chimarrão vocês vão ver as danças e a cidade de Barreiras ela né o Rio São Francisco né nós temos aqui um grande fluxo migratório de 70 80 que ajudou o crescimento da população observe que existem várias casas e o Rio sempre circulando o Rio de Ondas sempre circulando aí na região e aqui eu encerro minha minha palavra agradeço a todos pela compreensão eu que agradeço César agradeço a todos de Barreiras que fizeram esse belo trabalho veja só vou repetir todos os trabalhos estão belíssimos todos vocês estão apresentando muito bem minhas críticas que eu fiz não foi para vocês mas eu espero que atinja vocês que mexa com vocês para vocês procurarem também outro tipo de historiografia mais difícil porque hoje em dia está pouco feita tá e aí eu vou chamar o nosso último participante que é Igor Igor vai falar em nome de Brumado e aí Alessandro quem é essa pessoa que está aí nos assistindo pode aparecer é o meu filho cadê a Bracelha aí ele se correu porque tinha uma imagem no fundo da minha apresentação eu não sabia o que era mas não sei como as imagens foram para aí e foi ele que tinha colocado ele agora ele tirou a imagem então manda ele dar um alô ali para a gente dar uns parabéns a ele ele não quer não como é o nome dele é o Natan Natan cadê você Natan apareça aí então deixa tá bom Igor é com você então Igor por favor quero mais uma vez desejar boa noite a todas e todos que seguem nos acompanhando nessa magnífica aula aberta da disciplina de história e região quero de modo especial cumprimentar o professor Alfredo Mata as doutoras de Brumado Priscila e Daniela todos os discentes do nosso polo e quero dizer que é uma grande honra falar sobre a constituição histórica de Brumado eu que sou solteropolitano de nascença mas brumadense de coração deixa eu iniciar aqui a nossa apresentação professor eu já iniciei ah sim só que eu vou só falta eu compartilhar pois não agora tá vendo pronto perfeitamente pode passar por favor adiante então Brumado é um município que hoje tem aproximadamente 67 mil habitantes está entre os 40 maiores municípios da Bahia em continente populacional ele fica na região sudoeste em algumas divisões geopolíticas classificadas como mesorregião centro-sul da Bahia mas pela classificação dos territórios de identidade Brumado fica dentro do território do sertão produtivo da Bahia fica mais ou menos 530 quilômetros distante de Salvador e aí nós temos a visão aérea da igreja matriz do senhor Bom Jesus de Brumado que é o principal cartão postal da cidade pode passar por favor professor nós vamos tentar trabalhar na nossa apresentação de modo sintético a ocupação do território questões políticas econômicas culturais étnico-raciais e de gênero pode passar por favor para compreender a dinâmica de ocupação do território de Brumado é necessário entender que a formação dessa região desse município está intimamente ligada ao ciclo da mineração no século XVIII Brumado ficava na região das minas dos rios do Rio de Contas ainda hoje Brumado fica aproximadamente 80 quilômetros do município de Rio de Contas no sul da Chapada Diamantina e essa região sofreu todo um fluxo migratório com a presença das bandeiras em decorrência do ciclo da mineração nesse período da acumulação primitiva de capital se nós pensávamos na perspectiva da constituição do capitalismo na nossa sociedade e aí a primeira crítica que já faço do ponto de vista historiográfico é o fato de que os relatos da constituição de Brumado eles trazem um tom tanto quanto romântico e alguma medida heróica da ocupação do município quando na verdade a ocupação ela se deu por meio do extermínio dos povos originários que viviam na região o que se deu de um modo extremamente violento inclusive com o apagamento dos registros sobre esses povos nós não identificamos os registros de quais eram os povos originários que havia embrumado e até mesmo houve também um processo de silenciamento das memórias dos indivíduos negros que escravizados atuaram nesse ciclo da mineração e que foram tão importantes para a constituição econômica da nossa sociedade mas como nós vamos falar mais adiante a registro de resistência e de permanência da presença desses povos por meio inclusive das religiões de matriz africana no município então onde hoje é brumado era a antiga fazenda do Campo Seco e que foi herdada por José de Souza Meira que foi pai do capitão Francisco de Souza Meira que é considerado um dos fundadores do município foi um bandeirante que instalou na foz do Rio do Antônio que é um dos municípios que cortam a região por volta de 1813 pode passar por favor professor para compreender a dinâmica de ocupação do município da constituição sociopolítica de Brumado há de ter em conta a presença de famílias tradicionais na região que esquematizavam o modo de distribuição de poder e que sobretudo se formaram a partir do entrelaçamento das famílias de Francisco de Souza Meira e de Miguel Lourenço de Almeida que era representante do Tribunal de Santo Ofício Tribunal da Inquisição no sertão baiano ele que era português o gênero de Miguel Lourenço Antônio Pinheiro Pinto ele assumiu o controle daquela fazenda foi responsável pela construção do sobrado do brejo essa construção aí nova cientista entre 1808 e 1812 da qual restaram hoje apenas resquícios e que é bastante simbólica da constituição desse pedaço do sertão baiano pode seguir por favor com a morte de Antônio Pinheiro Pinto em 1822 domínio do sobrado passou para o seu filho Inocêncio José Pinheiro Pinto que após a guerra de independência da Bahia ele abandona esse sobrenome Pinto que era um sobrenome de ascendência portuguesa e adota Canguçu que era um nome indígena para uma onça da região passando a chamar-se Inocêncio José Pinheiro Canguçu seu filho o coronel Exupero Pinheiro Canguçu foi o primeiro intendente que fazia as vezes de prefeito do município pode passar por favor um episódio extremamente importante na historiografia do município é relatado parcialmente na obra ABC de Castro Alves de Jorge Amado e diz respeito ao conflito entre as famílias Canguçu Castro e Moura a família Castro esteve de passagem no sobrado do brejo por volta de 1844 ocasião em que posse a Carolina da Silva Castro que é tia de Castro Alves então com 16 anos se envolveu com Leolino Pinheiro Canguçu e esse fato deu origem a um conflito entre as famílias que se arrastou por vários anos a um pequeno cordel de José Walter Pires cordelista da região que fala sem entrar nos pormenores da conquista do sertão vou narrar nesse cordel uma sangrenta paixão entre posse e leonino que por obra do destino caíram na tentação então essa batalha entre famílias durou diversos anos e é também constitutiva da regionalidade de Brumado pode passar por favor como já adiantei embora haja registros que indiquem a presença de povos indígenas de povos originários na região que eram tidos muito entre aspas como bravios não restaram registros acerca de quais povos eram esses de qual era a sua cultura de qual foi a sua marca na região o que nos leva na leitura a partir de porriquê a compreender que houve um processo de silenciamento das memórias indígenas no território de Brumado pode avançar por favor do ponto de vista político Brumado ele originalmente pertenceu a região de Rio de Contas em seguida a Caisté apenas em 1869 por meio da lei em 1091 o povoado de Bom Jesus dos Meiras foi elevado a distrito já em 1877 ele foi finalmente desmembrado de Caeteter com essa data de 11 de setembro em 1931 com os decretos de 7455 e 7479 passa a chamar-se Brumado há quem acredite embora não haja certeza com relação a essa afirmação que a troca do nome de Bom Jesus dos Meiras para Brumado seria uma retaliação a família Meira por ela não ter auxiliado na revolução de 1930 mas carece de fontes que confirmem essa informação pode seguir por favor como já adiantei também o primeiro intendente do município de Brumado foi Azulpero Pinheiro Canguçu houve um total de 20 intendentes no município e o primeiro prefeito eleito por voto direto foi apenas em 1948 Armindo dos Santos Azevedo que exerceu mais de um mandato e nós estamos apenas no décimo prefeito eleito por voto direto em Brumado que atualmente é Eduardo Lima Vasconcelos pode passar por favor do ponto de vista da constituição econômica até o início do século XX a economia de Brumado era basicamente de base agropecuária a partir da extração e beneficiamento de algodão cultura de caprinos ovinos e agricultura com destaque para o plantio de feijão mandioca um bom melancia e mamona seguindo e no início do século XX do ponto de vista socioeconômico há um despertar para essa chamada vocação natural de Brumado como sendo capital do minério a mineração é uma importante fonte de riqueza na cidade naturalmente aí a gente vai fazer uma leitura de viés marxista para compreender que riqueza é essa que é produzida de que forma ela chega e atende ou não aos anseios da população mas o fato é que a mineração a extração de minério e a atividade industrial dela decorrente é um vetor importante da economia local e que se intensifica a partir do final da década de 1930 com a instalação da Magnesita S.A. na cidade que é uma empresa de origem mineira mas que é extremamente importante para a constituição econômica do município embora de um lado haja críticas em relação à distribuição dos roios da mineração que não atenderia aos interesses econômicos da cidade e de outro críticas com relação aos impactos socioambientais da mineração aqui na região de Brumado seguindo adiante e a gente vai pensando nessa perspectiva da modernização conservadora das décadas de 30 e 40 da era Vargas nós temos também a chegada da ferrovia a partir de 1939 a ferrovia leste brasileira em Brumado em decorrência da necessidade de transportar o minério produzido na região então a ferrovia ela passava aqui pela região sudoeste Brumado com tendas de Cicorá subia até o recôncavo banhando e desaguava no litoral transportando mineral beneficiado para o porto de Salvador mas também trazendo mercadorias importantes para o desenvolvimento e o comércio da cidade pode passar por favor segundo ok cultura do ponto de vista cultural Brumado tem uma série de manifestações importantes as celebrações religiosas que são extremamente tradicionais na cidade como as festas do Bom Jesus de São Sebastião e dos Santos Reis mas há também a presença do tradicional festival de música popular de Brumado o FEMPB o desfile do 7 de setembro e Brumado já teve uma festividade de carnaval extremamente famosa era uma das maiores do interior mas que especialmente na última década deixou de acontecer seguindo por favor ok ainda do ponto de vista cultural se pensarmos na produção de artesanato e culinária local há uma presença marcante da confecção de produtos de couro cerâmica e madeira além de bonecas de pano renda decoração de objetos e roupa e a culinária mescla elementos sertanejos como a buchada de bode e elementos demarcativos da bainidade como é o caso do Caruru nós temos grandes nomes e instituições da cultura brumadense que nós destacamos nesse momento como é o caso da Lira Siciliana Grupo Cultural Abracadabra Academia de Letras e Artes de Brumado além do importantíssimo trabalho do professor sociólogo advogado poeta cordelista José Walter Pires que embora seja ituaçuense de nascimento adotou Brumado como sua cidade ele é irmão de Moraes Moreira e tem uma atuação extremamente importante na cultura local sobretudo no cordel e no registro poético há uma manifestação cultural que é peculiar de Brumado a chamada chula do pilão da comunidade do jacaré que nasceu a partir das festividades de casamento e que até hoje permanece e que é considerada única em todo o mundo pode passar por favor já nos encaminhando para os últimos tópicos da nossa apresentação do ponto de vista étnico-racial embora nós tenhamos experimentado as contribuições de diferentes grupos étnicos para a constituição da regionalidade de Brumado desde as pessoas de origem portuguesa aos indivíduos de origem africana escravizados e aos povos originários como já destaquei em diversos pontos da minha fala houve infelizmente um processo histórico de apagamento das memórias sobre os povos indígenas que aqui habitaram e curiosamente embora toda a região de Brumado a região circunvisia até uma presença muito forte de comunidades quilombolas isso não se verifica em Brumado então certamente esse processo de constituição da sociedade colonial aqui se deu de modo especialmente violento para que a gente não tenha a constituição desses registros mas nós podemos destacar a influência desses povos originários e africanos em traços que persistem da cultura alimentação e da religiosidade popular como vamos destacar no slide seguinte por meio da presença de religiões de matriz africana em Brumado sobretudo em bairros periféricos Brumado é um dos municípios do interior da Bahia com maior incidência de templos de matriz africana inclusive aqui encontra-se o castelo alto de Xangô que alguns chegam a dizer que seria o maior templo de religião de matriz africana do mundo não sei se corresponde à verdade mas a presença é marcante desses templos e celebrações na nossa cidade especialmente como falei nos bairros periféricos do ponto de vista das relações de gênero e caminhando para a conclusão da minha fala elas são infelizmente ainda pouco discutidas e reverberadas na sociedade brumadense se pensarmos na divisão social do trabalho as mulheres elas ainda são presença minoritária nos espaços de representação de poder embora hoje nós tenhamos pela primeira vez uma mulher presidindo a Câmara de Vereadores de Brumado e elas também se destaquem especialmente em experiências de economia solidária no meu caso das cooperativas de agricultura familiar de cooperativas de catadores de materiais recicláveis do ponto de vista da violência de gênero os números são bastante negativos pode passar por favor professor e muito se discute nos últimos tempos a necessidade da instalação de uma delegacia especializada de atenção à mulher no município e de outras políticas públicas que venham a suprir essa lacuna nós trazemos inclusive um estudo que foi realizado por pesquisadoras da UNEB local de Brumado que destacam o fenômeno criminológico a partir do viés de gênero e se percebe que infelizmente há uma celestividade penal já que 73,3% das mulheres encarceradas no município elas são negras de baixa escolaridade e de segmentos de menor poder aquisitivo e sobretudo nesse encarceramento decorrente da política de guerra às drogas que é uma marca muito presente desses nossos tempos contemporâneos finalizo passando pelas referências com as quais nós trabalhamos agradecendo pela oportunidade e pela contribuição de todos os discentes do nosso polo para a constituição desse trabalho o senhor está sem áudio professor ok obrigado Igor vem cá alguém caiu acho que alguém caiu não foi? Mike está aí Gabriela César está faltando alguém sim é o colega de Canudos de Canudos não é Wagner Wagner saiu talvez ele tenha ficado ocupado bom gostaria de agradecer a todos mas eu tenho perguntas aqui que foram feitas para barreiras alguém está perguntando aqui Joselito pergunta se o Rio Grande cruza barreiras e se tem cheias e Emerson está perguntando se acha grada de empreendedores sulistas em barreiras a influência com a chegada dos empreendedores agrícolas sulistas em barreiras na implantação do agronegócio de monocultura como se deu essa ocupação dos imigrantes locais só segura um pouquinho que eu vou fazer logo uma pergunta para Brumado se existe ainda alguma povoação indígena na região é uma pergunta feita de Anuncieide eu acho muito legal isso porque Anuncieide é de Paulo Afonso e um dos meus objetivos quando eu criei esse curso é exatamente ver se as regiões conversavam com as regiões então tem uma pergunta de Paulo Afonso para Brumado deve ter outras aqui misturadas mas a gente eu não não reconheci quem era de onde então pronto respondam aí por favor César e Igor pronto então tivemos a questão dos sulistas eles já tinham uma grande experiência na cultura na monocultura da soja e outras culturas também então o grande incentivo também foi a questão das terras estava com um preço bastante acessível para que eles trouxessem a sua cultura de plantio para cá além do que a argila uma das um dos fatores importantes para fertilizar o solo eles trouxeram para cá é a questão da cheia assim o Rio Grande ele de vez em quando né períodos do ano ele é entre cheia é normal né acontecer isso em lugares onde o Rio São Francisco atravessa né parte do São Francisco atravessa ok é Igor está na Bahia ok César agradeço diga Igor sobre os índios como destaquei infelizmente né houve esse esse extermínio esse apagamento das memórias indígenas em Brumado então aqui não há presença de povos indígenas ainda que remanescentes e sequer nós conseguimos até o momento né nas nossas pesquisas identificar quais eram os povos que originariamente ocupavam esse município é no entorno de Vitória da Conquista por exemplo que fica a pouco mais de 100 km de Brumado ainda existem remanescentes de povos indígenas de Mongoió e outras etnias né embora em número bastante reduzido mas em Brumado propriamente infelizmente não ok bom eu gostaria de agradecer eu vou agradecer primeiro a minha equipe de tutoras eu gosto muito das minhas todas as tutoras que estão com a gente acho que trabalharam muito bem e o trabalho está muito bem organizado e bem feito é Wagner está voltando voltando para a despedida é gostaria de agradecer a todos os alunos de todos os polos tá precisa estar lhe dando parabéns a todos os alunos e alunas de Brumado eu queria dar os parabéns a todos os alunos e alunas de Brumado e Piau Simões Filho Paulo Afonso Barreiras e Canudos a ideia é essa boa noite caiu minha internet aqui eu estou voltando agora eu sei a ideia é essa ver se a gente consegue reunir todo mundo né em processos de educação onde cada polo veja o outro polo vou tentar fazer isso com outros cursos vou ver se outros professores fazem algo parecido gostaria também de agradecer aos seis alunos aqui Igor Alessandro César alunos e alunas né Mike Wagner e Gabriela acho que vocês foram dez o tempo era curto mesmo porque não pode ser diferente não dá para ser diferente e eu espero que esse levantamento que é pioneiro né eu acho que nunca houve um programa assim no YouTube falando de municípios desse jeito eu espero que vocês não parem nos polos de levantar a história local regional espero que isso vá para o canal que a gente está pedindo que vocês criem e que isso sim eu gostaria de influenciar vocês acrescentem crítica às pesquisas não sejam bem comportados a sociedade está precisando de uma história engajada nas transformações sociais senão a gente vai permitir que as classes dominantes modifiquem como queiram sem nenhuma resistência toda a estrutura de país isso vai acabar atingindo as questões étnicas raciais gênero culturais atingir tudo porque é a base de estrutura do país então estudem o tema que vocês quiserem o foco é de vocês mas eu peço que vocês acrescentem sempre uma crítica reflexiva social não só para vocês mas porque vocês vão ser professores lá fora e toda a sociedade está precisando disso o principal combate ao chamado fake news é o estudo e a consciência principalmente aquele que represente uma resistência social tá não sei se alguém quer fazer aqui façam aí uma rodada de últimas palavras tá eu vou dar a palavra aqui primeiro vou fazer o contrário agora tá primeiro Igor eu quero finalizar mais uma vez agradecendo ao professor Alfredo Mata pela provocação pela oportunidade da gente desenvolver esse trabalho de empreender uma perspectiva crítica acerca da historiografia também local e regional como diz a fala a história é um carro alegre cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue então a gente precisa conhecer a nossa história né pra que a gente tenha a capacidade de atuar dentro das relações materiais de poder e transformá-las né então fica o meu agradecimento e o meu desejo de que a partir desse espaço a gente possa reverberar e produzir outros frutos pra o desenvolvimento da historiografia nas nossas cidades nas nossas regiões obrigado beleza Igor agora vou dar a palavra a César vou fazer o contrário Barreira pronto eu agradeço por essa oportunidade de fazer essa apresentação e vejo que mesmo mesmo Barreira tendo esse desenvolvimento econômico trazendo algumas culturas né enriquecendo cada vez o maior estado a gente ainda vive uma desigualdade gritante nem todos tem oportunidade né os índices mostram uma desigualdade presente também na região apesar de que o celeiro agrícola aqui é bastante rico né e abastece não só nacionalmente o mercado dos gêneros agrícolas principalmente a soja e o miro mas a desigualdade ainda é um um fator que deve ser consertado beleza César tranquilo obrigado também e eu passo a palavra agora para Canudos Wagner parabenizar mais uma vez o professor Alfredo Mata a nossa doutora Maria Antônia agradecer a minha minha colega Anívia Menezes do Paulo de Canudos e agradecer também a todos os demais colegas que foram responsáveis pela pesquisa pessoas que se manifestam que é importante especialmente os familiares também e dizer que é muito importante a gente fazer uma reflexão está fugindo o seu som Wagner é capaz de cair de novo acho que não é igualdade mas é chegada nessa está bom tranquilo está conseguindo ouvir às vezes falha seu som é porque a internet está bem ruim aqui eu vim até para fora para falar melhor então ver se no futuro a gente consegue ter uma justiça social uma isonomia maior do ponto de vista do político socioeconômico também e visualizar esse passado como algo sempre muito importante para a gente fazer essas reflexões e principalmente quem está no curso de licenciatura tem que ter uma visão de mundo diferenciada como o professor falou um olhar pela historiografia está perto das pessoas e falando como pessoas do povo efetivamente para que a gente possa fazer a transformação social cada vez mais voltada para esse olhar equânime e da isonomia que deve estar presente no nosso pensar no nosso caminhar no nosso agir cada dia muito obrigada pela atenção de todos boa noite a todos obrigado Wagner beleza Gabriela por favor eu queria agradecer primeiramente as tutoras Elivanete e Daniela e acho que diferente dos outros polos o polo de Simões Filho ele foi atrás de historiadores da cidade e eu queria agradecer ao secretário de cultura Ailton Silva por dar ao colega Rodrigo todos os materiais que ele tinha na biblioteca municipal o historiador Azaza Rodrigues Ademar Cláudia Lopes e o professor doutor Franklin Peixinho da colônia Penal de Simões Filho que conversou comigo e permeou todos os aspectos que foram citados beleza Gabriela obrigado a você e agora quem foi não Alessandro foi o último então agora é Mike você Mike você e Paulo Afonso primeiramente queria agradecer a todos os meus colegas de Paulo Afonso a pesquisa foi uma construção do polo queria agradecer a doutora Sara ao Raimundo também queria parabenizar os colegas aqui da apresentação queria dizer que foram belas apresentações aprendi muita coisa parabenizar todos os polos envolvidos e agradecer também as palavras do professor Alfredo que nos alertou em relação a algumas questões importantes e que vai contribuir com o nosso futuro e é isso obrigado a todos beleza Mike então finalmente Alessandro não antes Alessandro de agradecer a Natan pela contribuição dele diga a ele que foi importante só faltou ele aparecer aqui e dar um tchau para a turma que seria importante também mas ele está com vergonha então parabéns para ele sua vez eu quero agradecer ao professor pela oportunidade que nos concedeu de estar aqui fazendo esse trabalho aos colegas que fizeram toda essa pesquisa se dedicaram a Flávia que orientou que é a doutora que orientou a turma como seria o trabalho e que outras oportunidades eu creio que vão surgir para que possamos desenvolver mais um trabalho eu gostaria de dizer como aqui foi no nosso trabalho o colega colocou ele pesquisou se não me engano foi na Thierry do SEMO ele colocou que a pesquisadora e historiadora Mendes que é Sandra Regina Mendes ela colocou ela deixou essa questão assim por que não é falado se os negros trabalharam na zona rural aqui na lavoura do cacau ficou há um silêncio lá nesse período que nada fala até nos documentos pesquisados não se fala da participação do negro no trabalho das lavouras de cacau eu tive a oportunidade de conhecer um senhor um negro mas dono de fazenda e na verdade na época muitos eles colocavam para trabalhar era catingueiros chamavam de catingueiros que eu creio que é o pessoal que eles chamam de catingueiros que era o pessoal que vinha do sertão eles colocavam para trabalhar muito e eles que trabalhavam muito bem e agora quanto ao negro realmente na nossa região não houve aquela questão da escravização desse negro é tanto que há fotos que não foi possível compartilhar nem colocar nos slides que mostra os negros negros aqui como em posição assim de eu digo assim de destaque aqui mesmo tem um negro o senhor tem não ele já faleceu o sobrenome dele é Barreto e ele era um negro e era um negro que tinha algumas fazendas mas fica o silêncio se realmente houve esse trabalho dos negros mas realmente segundo o senhor João Teodoro que é um negro que ele estava fazendo o pessoal preferia trabalhar colocar o que eles chamavam de catingueiro é só essa essa é uma questão bastante crítica Alessandro agora o interessante é a gente pensar se houve ou não por quê se houve por que houve se não houve por que houve aí a gente começa a entrar no que eu chamo de estrutura entendeu eu tenho uma desconfiança vou dizer aqui para vocês o que eu já disse eu acho que para a Flávia a região de Piau é de colonização muito recente porque os índios daí resistiram muito e não deixaram a colonização entrar então quando o cacau chegou a escravidão já não era uma instituição forte e além disso o cacau não serve para botar senzala pela natureza do do plantio do cacau não adianta você botar uma senzala para trabalhar o cacau então esse elemento deve ter influenciado não só na quantidade mas na qualidade na forma como o negro chegou aí mas isso é só uma hipótese gente eu queria antes de me despedir e despedir todos aqui eu nem sei se os tutores vão gostar disso porque eu boto eles para trabalhar coitados mas é para isso que a gente está aqui né gente então eu tive uma ideia aqui mas vai depender dos alunos quererem vocês precisam de certificado de ACC a gente pode fazer no fim do ano um encontro primeiro encontro virtual dos estudantes de história a gente inventa o nome todo virtual com mesas redondas sobre temas aí sim sobre gênero sobre etnia sobre isso sobre aquilo a gente cria uma temática e a gente faz o encontro com certificação pela UNEAD e com validade para a hora de acessir tá inclusive podemos convidar alguns historiadores de fora algumas pessoas assim para valorizar o evento então a ideia veio agora graças a vocês né podemos botar umas duas mesas sobre pensamento crítico e tal para a gente ver se amplia a discussão da crítica classe social e sertão né ver o que acontece luta de classe imigrante e em barreiras botar uns teminhas assim apimentados para poder ver como é que o pessoal da classe dominante se acende e certificar todo mundo com inscritos com tudo direitinho então não sei se minhas estruturas nossas estruturas vão gostar dessa ideia porque vai acabar sobrando para a equipe Maria Antônia já disse que gostou é ótimo que aí eu boto trabalho nela tô brincando viu então então vamos ver se a gente trabalha essa ideia Thalita tá ali dizendo que existe um discurso dos sulistas ligados ao agronegócio que eles trouxeram progresso para a região pois é a gente tem que descobrir se trouxeram progresso ou trouxeram desigualdade desequilíbrio ambiental se eles trouxeram alguma novidade em termos de ordem social de capital será que eles transformaram isso em um processo social mais igualitário será todas são questões que a gente tem que aprofundar tá então vamos por enquanto jogar essa ideia aí pra vocês conversem nos polos o que é que vocês acham dessa ideia um evento um encontro onde vocês possam se encontrar mais dos polos nem que seja virtualmente é mais barato do que presencialmente um dia quem sabe a gente faz presencial mas virtual é mais barato certo eu agradeço a todos vocês e peço a vocês aí alunos que liguem os microfones todos podem ligar todo mundo junto pra gente dar um tchau geral aqui pra eu encerrar a transmissão até logo gente tchau 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 vamos lá obrigado a todos valeu tchau 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 tchau